eu quero começar esse curso como ter sucesso querendo e conseguindo fazendo a você uma pergunta a pergunta é a seguinte você está obtendo os resultados que você gostaria de obter na sua vida quando eu digo na sua vida pode ser tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional se você está obtendo os resultados que você gostaria de obter esse curso vai ajudar a acelerar o processo se você não está obtendo os resultados que você gostaria de obter esse curso vai proporcionar possibilidades para que isto ocorra para fazermos isso nós vamos utilizar várias técnicas entre elas a técnica do aprendizado acelerado do psiquiatra búlgaro george louza 9 a técnica do pensamento lateral do psicólogo e médico inglês edward de bono a técnica da gestalt do alemão free spurs nós vamos utilizar essas técnicas sem que você perceba quando que eu estou utilizando a qual o que conta na realidade são os resultados na verdade isso é que importa então vamos lá a primeira coisa que eu quero definir para você é o que eu chamo de sucesso se eu lhe perguntar o que é sucesso o que você responderia se eu perguntar para um amigo seu provavelmente a resposta será diferente na verdade sucesso significa coisas diferentes para diferentes pessoas a definição que nós vamos usar nesse curso é uma definição que vai servir para todos nós sucesso é conseguir o que você quer o que é diferente de felicidade felicidade é querer o que você conseguiu para você ser feliz sem ser demais nada é só aceitar o que você tem isto não impede de continuar almejando outras coisas na vida só que infelizmente as pessoas confundem sucesso com felicidade eu não sei ensinar a ser feliz agora sucesso sim é uma ciência do mesmo modo que se aprende física que se aprende química você pode aprender a ser bem sucedido para que qualquer coisa ocorra no seu universo físico são necessários três componentes são necessários o querer o saber ea oportunidade imagine que você queira atravessar um cabo de aço de um prédio para outro você queira você sabe atravessar mas não existe cabo de aço não vai conseguir vamos supor que você queira existe o cabo de aço você não sabe impossível verdade se você sabe se você tem o cabo de aço mas hoje você não está afim você também não vai atravessar o que nós vamos mostrar que no sucesso é como que nós criamos esse contexto onde esses três componentes se manifestam o querer o saber ea oportunidade se você continuar fazendo o que você sempre fez você vai continuar obtendo você sempre obteve não é só assistir o vídeo você vai ter que fazer alguma coisa diferente porque se fosse só assistir o vídeo ou só ler você poderia ler a bíblia e para o céu não é bem assim na verdade então que nós vamos exigir aqui é que você assista o vídeo você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes porque repetição é a mãe do aprendizado como é que se aprendeu a andar se levantou caiu levantou caiu até que um dia se andou na verdade não aprendeu da noite por dia sucesso também nós não conseguimos aprender da noite para o dia você tem que estudar você tem que ler você tem que assistir esse vídeo várias vezes para que isso não seja incorporado na sua estrutura psicológica e faça parte de você que você se internal internalize seja parte de você esse conhecimento que nós estamos passando aqui depois que houver uma internalização disto e você começar a aplicar isso vai ficar automático para você do mesmo modo que você não precisa se automotivar para escovar os dentes você não chega no espelho de manhã pergunta será que eu vou escovar os dentes hoje será que não simplesmente pega a escova a pasta escova na verdade já se tornou um hábito para você todo mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para você sucesso pode se tornar um hábito mas para se criar um hábito é necessário que pelo menos passe pelo seu cérebro aquele tipo de pensamento 21 vezes eu não estou dizendo que você vai ter que assistir esse vídeo 21 vez eu estou dizendo que você vai ter que assistir o vídeo várias vezes e colocar em prática aquilo que você está assistindo aqui e se então vai ficar sendo parte de você existe um ditado chinês que é o seguinte o tempo é o melhor dos mestres só que infelizmente termina matando todos os seus discípulos você pode aprender por conta própria é um jeito você aprender na vida ou você pode aprender com quem sabe eu espero que eu possa passar esse conhecimento para você conhecimento que eu tirei da minha vida pessoal e conhecimento que eu tirei dos três mil livros que eu li durante 17 anos da minha vida eu procurei aqueles indivíduos que ganharam prêmio nobel que sabiam que estavam dizendo por isso que ganharam prêmio nobel e dali eu tirei essas teorias simplifiquei essas teorias e nós vamos utilizá-las aqui quando eu disse para você que nós vamos utilizar técnicas de aprendizado acelerado e significa que você vai aprender aqui de uma forma diferente o modo como você aprende comigo aqui nesse vídeo isso vai ficar codificado no seu inconsciente por muitos anos quando nós falamos em técnica de pensamento lateral eu vou ensinar a trabalhar com os dois lados do cérebro o cérebro tem dois hemisférios nós vamos discutir depois em mais detalhes o esquerdo e o direito você vai aprender a integrar esses dois lados do cérebro trabalhando com esses dois lados simultaneamente quando nós falamos em técnica de gestalt nós vamos ensinar a viver o aqui e agora o passado já passou e futuro ainda não chegou só existe o aqui e agora existem pessoas que se escondem no passado eu sou assim porque o meu pai fez isso que a mãe fez isso que a minha infância foi assim sua infância já passou que era que você possa fazer a respeito e não adianta se preocupar com o futuro que o futuro ainda não chegou se você anotar todas as preocupações que você tem mais de 99% daquilo que se preocupa não vai acontecer nunca você está perdendo tempo se preocupando com isso é verdade só está aí você assista o vídeo faço os exercícios repita várias vezes eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma ela e aqui vamos nós entendendo o computador se você comprar um aparelho eletrônico numa loja ele vem com o manual onde que liga onde que desliga como que regula é verdade você recebeu isso aqui que a coisa mais sofisticada que existe no planeta chama-se cérebro tem 10 bilhões de neurônios sem trilhões de conexões nervosas e você não está usando nem três por cento da capacidade que você tem aí já imaginou o potencial que está armazenado sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado e de acordo com a definição de sócrates todos nós somos preguiçosos que nós poderíamos estar utilizando o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente então que nós vamos fazer agora entender esse computador é entender é criar um manual para que você possa tirar o máximo desse cérebro jorge bernard jo dizia o seguinte eu penso uma vez por semana e sou famoso já imaginou se eu pensasse todo dia o que ele queria dizer com isso eu queria dizer com isso que a maioria não usa o cérebro para pensar usa o cérebro para ter pensamentos é totalmente diferente se eu lhe pergunto se há cinco dias atrás foi um dia antes de quarta que dia que será depois de amanhã para você responder essa pergunta você tem que pensar mas o que você faz 99% do tempo é ter pensamentos então a primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos para você entender isso melhor eu vou lhe dar a anatomofisiologia do cérebro o cérebro como eu disse esse aparelho que tem 10 bilhões de neurônios é o computador mais sofisticado da face da terra ele tem dois hemisférios o esquerdo eo direito o esquerdo armazena razão o direito armazena emoção esses hemisférios eles têm funções distintas o esquerdo é digital o direito é analógico o esquerdo é analítico o direito é sintético o esquerdo pensa em preto e branco o direito pensa em colorido o esquerdo é detalhista o direito é global estão vendo as diferenças quantas são por exemplo tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo ele se preocupa com detalhe mas ele não vê o todo ele consegue ver a árvore muito bem mas ele não consegue ver a floresta o indivíduo que é cérebro direito predominantemente ele já faz o contrário ele consegue ver o todo mas ele não consegue ver o detalhe ele consegue ver a floresta mas ele não consegue ver a árvore então o que nós estamos fazendo aqui nós temos que fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito entre a razão e a emoção todas as vezes que houver uma incongruência uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito você paga um preço se você disser assim cérebro esquerdo eu vou roubar um banco e o cérebro direito a emoção disser não faça isso não que é antiético e você vai rouba o banco dez anos depois se aparece com câncer que aconteceu houve uma incongruência houve um conflito entre a parte esquerda ea parte direita do seu cérebro houve uma depressão do seu sistema imunológico e com isto você sofre câncer dez anos depois além disto se você aprende a integrar esses dois lados do cérebro é como um passarinho um passarinho para voar precisa de duas asas você nunca vai encontrar um passarinho voando com asas só o indivíduo para ser bem sucedido na vida ele tem que aprender a trabalhar com os dois lados do cérebro se ele é só cérebro esquerdo é aquele indivíduo que se conhece que é inteligente sabe cálculo sabe matemática trabalha numa lojinha no centro da cidade é o caixa lá e lá vai ficar a vida inteira por outro lado o indivíduo que só trabalha com cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo com grande imaginação que não implementa nada que ele imaginou vangó pintou 1600 quadros vendeu um viveu e morreu na miséria na verdade ele tinha um cérebro direito muito evoluído mas eu não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida então o que nós temos que fazer para ter que ser bem sucedido equilibrar esses dois lados do cérebro do mesmo modo para nós podermos assimilar o conhecimento se nós assimilamos com os dois lados do cérebro faz uma diferença muito grande tudo aquilo que se aprendeu só com um lado do cérebro você esquece se você fizesse aquela prova que você fez para passar no vestibular ou para entrar no colegial ou aquela prova de ginásio que você tirou 10 se você fizesse aquela prova novamente hoje você não tiraria a mesma nota na verdade mas se você sabe nadar e tem 10 anos que você não nada se você entrar na piscina você nada se você sabe andar de bicicleta e tem 10 anos que você não anda de bicicleta se montar numa cena na verdade porque andar de bicicleta nadar você aprendeu com os dois lados do cérebro e aquilo que você fez lá na escola você aprendeu com um lado só do cérebro por isso que você esqueceu então o que você faz você passa a vida inteira aprendendo e esquecendo aprendendo e esquecendo aprendendo e esquecendo mesmo assim aprendendo e esquecendo você está melhor do que aquele indivíduo que não aprendeu na verdade porque o conhecimento você esqueceu mas sobrou alguma coisa sabe o que sobrou a sua habilidade de pensar que isso também nós vamos discutir aqui nesse curso como é que você usa o seu cérebro para melhorar o seu discernimento para você poder fazer decisões de uma forma melhor tem gente tem dificuldade para fazer decisões o indivíduo não consegue decidir entre uma coisa e outra é como se uma parte do cérebro queria uma coisa outra parte do cérebro queria outra e ela acaba não decidindo por nenhuma das duas o sujeito chega na sorveteria e não sabe se ele quer o sorvete de baunilha ou de chocolate baunilha ou chocolate ele acaba pedindo framboesa ele acaba pedindo morango porque não consegue decidir entre uma coisa e outra isso é muito importante se aprender na vida que a sua vida se está fazendo constantes decisões e outra coisa importante que você tem que entender como o cérebro funciona existe uma lei universal chamada lei do aumento tudo aquilo que se concentra aumenta é assim que o cérebro funciona se você se concentrar nos seus problemas eles vão aumentar se você se concentrar na solução dos seus problemas a solução aumenta é muito importante se focalizar onde você quer gastar sua energia Henry Ford dizia se você pensa que você pode ou se você pensa que você não pode de qualquer jeito você está certo porque uma vez que você está trabalhando com as suas crenças que nós vamos discutir no futuro você está sempre certo você já notou que você está sempre certo é sempre você certo a outra pessoa que não consegue entender porque você está partindo de um princípio que está codificado no cérebro à medida que você começa a mudar essas percepções você vai entender que percepção é realidade e tudo mais é ilusão certo voltamos a conversar Olá tudo bem aqui vamos nós preparando a mudança a única coisa constante no mundo é mudança você sabe que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes né você coloca o pé no rio quando você tira você vai pisar de novo que ela agora foi embora na verdade tudo mudando o universo é dinâmico ele muda o tempo todo você conversa com uma pessoa hoje você encontra com essa mesma pessoa daqui um mês você mudou ela mudou só que o problema é que você continua tratando a como se ela não tivesse mudado e vice-versa e aí cria o problema porque que nós fazemos isso que nós somos animais de hábitos nós criamos hábitos e quando continuamos perpetuando esses hábitos eles fizeram um estudo e mostraram que você de manhã quando escova os dentes se você faz escova hoje 35 vezes a escova no dente amanhã você vai escovar 37 34 por aí ou seja até nesses pequenos detalhes você mantém esse hábito e com um pensamento uma vez pensado ele se torna eterno sabia ele vira hábito a não ser que se pare e repense aliás é isso que está fazendo aqui nesse curso né está repensando uma série de hábitos porque existem hábitos positivos que lhe ajudam e vale a pena tê-los você tem um hábito por exemplo de fazer ginástica ótimo isso vai manter o seu corpo é jovem por muito tempo agora se você tem um hábito por exemplo de fumar está lhe prejudicando cada cigarro que você fuma diminui a sua vida 14 minutos você não leva 14 minutos para fumar um cigarro verdade a nicotina contida de um ciclo no cigarro suficiente para matar duas lãs você começa a pensar o seguinte quais são os hábitos que eu gostaria de mudar durante esse curso nessa pensar nisso você vai dizer mas eu não estou eu não tenho força de vontade para parar de fumar não é força de vontade força de vontade é uma coisa consciente nós vamos muito mais fundo do que isso nós vamos trabalhar com motivação aliás vamos trabalhar com auto motivação porque força de vontade aquilo que você faz no dia 31 de dezembro se falar no próximo ano eu vou fazer isto eu vou fazer isto eu vou fazer isto quanto tempo isso dura quase nada na verdade agora se você está auto motivado a história totalmente diferente você vai fazer acontecer é isso é que nós vamos provocar aqui nós vamos provocar uma auto motivação para o sucesso que nós vamos aprender com gente que sabe existiu nos estados unidos o indivíduo chamado entre o carne o endo carne era na época dele o que o bill gates é hoje o que o bill gates é pra era da informação endo carne que foi pra era da industrial o endo carne era tão rico que ele deixou o dinheiro para construir o carnegie hall em nova york ele deixou o dinheiro para construir a carnegie melón university nos estados unidos e o senhor tendo carne um dia no momento de reflexão ele teve um site ele disse eu vou deixar muito dinheiro para o mundo como de fato deixou mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho que tudo que eu coloco a mão vira ouro resolveu criar a chamada ciência do sucesso o que faz um indivíduo bem sucedido como ele era um indivíduo muito ocupado não tinha tempo para fazê-lo ele contratou alguém que o fizesse estão procurando alguém uma noite numa festa e conhecer um jovem de 19 anos de idade de nome napoleon rio ele ficou impressionado com a inteligência desse jovem ele propôs para esse jovem trabalhar durante 25 anos desenvolvendo a ciência do sucesso napoleon rio foi pra casa pensou no assunto e resolveu aceitar o desafio e durante 25 anos napoleon rio teve a oportunidade de entrevistar 16 mil pessoas das 16 mil pessoas que entrevistou mil eram milionários dos mil milionários ele selecionou 500 que além de terem dinheiro tinha saúde boa vida familiar paz de espírito etc ele estudou profundamente as características desses indivíduos e comparou com o resto então isso que nós estamos apresentando para vocês aqui não é só uma experiência pessoal nossa isso é uma combinação da nossa experiência porque se eu não tivesse se não fosse bem sucedido a minha vida eu não mereceria estar aqui passando esse conhecimento para você mas também conhecimento de outras pessoas que estudaram que pesquisaram e que desenvolveram esse aspecto e que descobriram que essas críticas elas têm que ser inconscientes já tem que eu tenho que estar no seu inconsciente seu inconsciente tem que estar impregnado com elas porque aí sim você vai ser auto motivar aí sim você vai mudar os seus hábitos e uma vez mudado os hábitos e pode praticamente colocar no piloto automático e a coisa vai acontecer só que as pessoas de um modo geral o que elas fazem elas se escondem no passado ou se escondem no futuro é muito fácil esconder no passado você reclama que você é do jeito que você é por causa das circunstâncias da sua infância do modo que seu pai batia a sua mãe se tratava etc ou você pode se esconder no futuro se preocupar com as coisas que vão acontecer você já prestou atenção na palavra preocupar pré ocupar o que é pré ocupar é você ocupar a sua mente antes da hora a sua mente estiver ocupada você não tem tempo de pré ocupar e como é que você ocupa sua mente se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida a única coisa que eu exijo de você aqui que eu solicito que eu convido você é para você se comprometer e utilizar esse material para mudar a sua vida não é se envolver com ele não é se comprometer muito diferente se você hoje de manhã teve no café da manhã ovos com presunto a galinha que botou os ovos estava envolvida no seu café da manhã o porco estava comprometido ele deu a vida para ter pelo pelo presunto para ser transformado em presunto entende a diferença então você tem que se comprometer em estudar esse material como eu disse no primeiro round desse vídeo na primeira parte você tem que repetir muitas vezes até que se torne uma parte você está lembrado quando se escuta uma piada nova a primeira vez que você conta essa piada se diz fulano contou e se repete a piada a segunda vez você já diz alguém contou se repete a piada na terceira vez a piada vida sua na verdade já não diz que ele contou mais fica sendo a sua piada porque já tem as suas características então você vai fazer com esse material se vai incorporando esse material no seu inconsciente os seus hábitos vão mudando a sua motivação vai aumentando o seu inconsciente fica impregnado disso a sua estrutura psicológica e você deixa de se esconder no passado ou se esconder no futuro e você utiliza o aqui e agora porque a vida ocorre no aqui e agora no seu cérebro não existe futuro sabia disso já acordou amanhã não é sempre hoje exatamente isso aqui e agora tá lá olá tudo bem gostando mais de você se você não gosta de você o mundo não vai gostar de você o seu desempenho tanto pessoal quanto profissional nunca será maior do que a sua auto imagem por isso nós estamos trabalhando nisso como melhorar a sua auto imagem como melhorar a sua auto estima até a idade de oito anos você recebeu aproximadamente 100 mil não não faça isso não faça aquilo não faça aquilo crianças com quatro anos de idade micro gravadores colocado na orelha para escutar gravar o que elas escutam em 24 horas para cada elogio elas receberam nove repreensão o que acontece a sua auto estima que nasceu direitinho ela começa a ser lesada você tem que continuar vivendo com um mecanismo de compensação você faz compensações e que leva a deformações a do alder discípulo de sigmund freud todo a água dizia toda a compensação traz uma certa de transformação conclusão você passa a ter duas personalidades uma que você apresenta para os outros ea outra que a sua lá que você não quer mostrar para ninguém você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra isso tudo é codificado linguisticamente existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo chamado céu toca e determina isso e eu vou lhe provar isso agora imagina a seguinte situação imagina que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento eu colocasse no chão e solicitasse que você andasse nesta tábua de um lado para o outro você conseguiria provavelmente sim não tem problema nenhum andar de um lado para o outro agora pegaria essa tábua e colocar se colocaria essa tábua entre os dois prédios twin towers do world trade center em nova york os dois prédios mais altos de nova york 400 metros acima do solo 108 andares e agora eu solicito solicitaria que você atravessar essa tábua de um lado para o outro você faria provavelmente não mas fisicamente você consegue fazer você não fez lá não daria no chão que acontece imediatamente vai aparecer no seu cérebro chamado céu toque olha só vai escorregar você vai cair ou vai ventar verdade você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu porque o seu braço doeu porque a sua perna doeu você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro na verdade pois é isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima que essa autoestima foi gerada através do seu crescimento do seu desenvolvimento dos primeiros sete anos de vida você não tinha capacidade cognitiva o seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja você estava consciente mas você não estava consciente que você estava consciente essa é a verdade então a religião que você tem os princípios preconceitos as suas crenças com relação a dinheiro a deus amor a saúde a velhice tudo isso foi codificado nos primeiros sete anos de vida dos sete aos 14 você entrou na fase de modelação começou a modelar os outros começou a copiar o comportamento das pessoas sua mãe dizia não minta mas você ouvir a mentir no vizinho você chegava à seguinte conclusão mentir é válido você se incorporava o comportamento e não que as pessoas estavam dizendo e você começou a fazer julgamentos por volta dos 14 anos você entrou na terceira fase que a chamada fase de socialização você começou a se socializar com os outros e teoricamente somente teoricamente você completou isso por volta dos 21 anos eu digo teoricamente eu encontro pessoas com 50 anos de idade que ainda não saíram de casa emocionalmente o pai já morreu a mãe mora dois mil quilômetros de distância mas a pessoa ainda não saiu de casa emocionalmente então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança nunca tem mais do que sete anos de idade e como que isso foi estruturado neurofisiologicamente do seguinte modo na base do seu cérebro você tem uma estrutura chamada substância reticular ativador ascendente que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquimismo celular estou falando difícil o que é isso significa que se eu levanto a mão eu disse eu libero mais energia do que necessário para levantar a mão parte dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa essa substância que ativa o cérebro o seu cérebro se mantém acordado graças à substância reticular ativador ascendente a segunda função da substância reticular ativador ascendente é funcionar como se fosse uma secretária executiva do seu cérebro o seu cérebro não pode prestar atenção em mais do que 5 a 9 coisas de cada vez você não estava prestando atenção no dedão do seu pé direito até que eu falei nem tão pouco na ponta do seu nariz nem no logo da orelha esquerda e assim por diante você não pode prestar atenção em tudo isso no que estou falando na temperatura da sala o papel aí tem que ter uma prioridade e a substância reticular ativador ascendente estabelece essa prioridade quem que estabelece para ela o cérebro o cérebro diz isso é importante eu quero ver isso não é importante eu não quero ver suas crenças foram codificadas e o cérebro diz para a substância reticular é isso aí então imagina uma menina com 12 anos de idade abusada sexualmente ela chega a seguinte conclusão homem não presta o cérebro dela diz para a substância reticular torce encontrar um homem que não presta quero saber você encontrar um com presta não quero ver e daí pra frente que ela vai encontrar na vida homens que não prestam então com isso isso se perpetua e você então passa a ter a sua vivência de acordo com as suas crenças de acordo com a sua autoestima está entendendo uma coisa funciona se você quiser mudar a sua vida você tem que começar mudando a sua autoestima nós vamos trabalhar nisso aqui não é que você melhora a sua autoimagem o que você precisa fazer para mudar essa autoimagem o que você quiser fazer para modificar essa janela da substância reticular ativador ascendente e consequentemente mudar sua percepção mudando a sua percepção você muda a sua realidade porque as coisas são simples as coisas são óbvias na verdade mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada então sempre preparar essa mente e como nós preparamos mudando essa janela mudando a sua percepção é isso que nós vamos continuar fazendo e você agora vai um outro vídeo e nesse segundo vídeo nós vamos continuar trabalhando nisso que esse é o primeiro passo para você ser bem sucedido você tem que passar a gostar mais de você você tem que mudar esse self top essa conversa que você tem que você certo até lá olá tudo bem recriando o seu passado sabe que esse treino elefante pega uma corda amarro no elefante amarro numa árvore ele tenta sair não consegue tenta sair não consegue tenta sair não consegue tenta sair não perceber a ele cresce pensando que está amarrado numa árvore quando já é adulto o palhaço amarra uma corda nele amarra na perna do tamburete da cadeira lá ele continua pensando que está amarrado uma árvore quantas coisas que você codificou na infância que você continua carregando com você são totalmente obsoletas o que nós vamos fazer agora é avaliar o que nós precisamos modificar dessa codificação nós somos animais linguísticos linguagem nos diferencia dos outros seres nos faz humanos nós temos dois tipos de linguagem nós temos uma linguagem que gera ação e uma linguagem que não gera ação se eu disser pra você a a temperatura dessa sala está quente mudou alguma coisa no universo absolutamente nada temperatura continua mesmo não é verdade são a linguagem que não gera ação agora se você estivesse aqui e eu dissesse pra você segura essa caneta por favor e você segurar a caneta teria passado a minha mão para sua que aconteceu 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 uma ação essa linguagem solicitação gerou uma ação você quer ver outra linguagem que gera ação declaração você vai operante o juiz homem e mulher e juiz diz eu declaro vocês marido e mulher e cinco segundos depois que ele acabou de dizer isso você levanta a mão e diz esse juiz eu não quero me casar mais só quem vai dizer pra você agora é muito tarde agora tem que se divorciar porque eu já declarei eu já criei uma realidade jurídica na sua vida através de uma declaração então vamos analisar isso mais cuidadosamente imagina se ao invés do juiz se fosse o seu vizinho que é bancário e pedisse ele para lhe casar você acha que ficaria válido claro que não ele não tem autonomia não tem autoridade para declarar marido e mulher na verdade então você tem uma declaração você tem que ter autoridade segundo tem que acontecer no aqui e agora o juiz não disse eu declaro que vocês serão marido e mulher o juiz diz eu declaro que vocês são um e terceiro tem que ser positivo ou seja o juiz não declara eu declaro que vocês não são mais solteiros isso não é declaração a declaração é no positivo é no aqui e agora e alguém que tem autoridade agora eu lhe pergunto quem tem mais autoridade sobre você 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 tinha cinco anos de idade não seu pai sua mãe seus irmãos mais velhos será quem mas hoje ninguém tem mais autoridade sobre você do que você então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente esta é a verdade e começa a recria você linguisticamente declarando eu declaro que sou inteligente ser fazer ter pessoas pensam que ao contrário se eu tivesse inteligência não eu declaro ser inteligente eu passo a fazer o que a gente tem gente faz eu passo a ter inteligência eu declaro ser próspero eu passo a fazer o que a gente próxima faz eu passo a ter prosperidade por isso que o ser vem antes do ter que se você tiver o ter sem ser não pertence a você eu declaro se a força criadora na minha vida significa que tudo ocorrer de bom e tudo ocorrer de ruim eu sou responsável eu declaro ser saudável fisicamente mentalmente emocionalmente espiritualmente eu declaro ser sincero para comigo mesmo eu declaro ser livre significa que eu sou livre você livre eu tenho direito de pensar o que eu quiser você tem direito de pensar o que você quiser à medida que você vai fazendo isto você vai mudando a cibernética do seu cérebro o seu cérebro trabalha ciberneticamente cibernética é disciplina que estuda sistemas autônomos você coloca um ar condicionado no salão uma sala e coloca um termostato no ar condicionado dessa sala e colocam a temperatura 21 graus celsius eu coloquei inteligência numa máquina só porque o ar condicionado dessa sala vai ligar e desligar independente da minha presença física sabia disso independente da minha presença física porque agora ele vai usar a temperatura da sala como retroalimentação nós também temos os nossos termostatos você tem um termostato para dinheiro é como se tivesse escrito em letra invisível na sua testa quanto você vale por ano é isso que está ganhando você tem um termostato para a saúde você tem um termostato para relacionamentos e você pode modificar esse termostato através da linguagem e através da visualização se você visualiza e sabe visualizar com nitidez se você sabe visualizar cores este um impacto enorme nesse termostato deixa eu contar pra você uma história com relação a termostato é uma vez o indivíduo que era um corretor de imóveis o melhor corretor de imóveis você poderia encontrar ele só ganhava 30 mil dólares por ano nos estados unidos não é muita coisa um dia foi hipnotizado durante a sessão hipnótica descobriu-se que quando ele tinha sete anos de idade o pai dele tinha morrido e a companhia para qual o pai trabalhava tinha dado uma cerimônia e tinha convidado ele a mãe que tinha havido um discurso de quanto o pai dele tinha sido honesto trabalhador dedicado etc 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 e foi dado à mãe um envelope que era o seguro de vida do pai que ela abriu um envelope tirou o cheque 30 mil dólares e ele com sete anos de idade olhou e concluiu um indivíduo honesto trabalhador dedicado a vale 30 mil dólares por ano ele concluiu trazido de volta da sessão hipnótica e trabalhado com essa tecnologia que eu estou trabalhando com você aqui agora nesse vídeo esse indivíduo na semana seguinte dobrou que ele ganhava na semana seguinte triplicou na semana seguinte quadruplicou um ano depois ele ganhava um milhão de dólares por ano fazendo o que ele sempre soube fazer levantando a mesma hora que sempre levantou indo dormir a mesma hora que sempre foi dormir sabe que mudou o termostato dele essa é a diferença que faz a diferença é essa mudança de termostato isso é que é importante essa mudança isso que nós estamos fazendo aqui o william james foi que eu considerado o pai da psicologia moderna ele foi um filósofo psicólogo professor da universidade de harvard ele tem uma frase famosa que é a seguinte o passarinho não canta porque está feliz ele está feliz porque canta porque uma vez foi perguntado ao doutor james doutor james na sua opinião qual foi a descoberta mais importante no campo do desenvolvimento humano nos últimos 100 anos ele disse na minha opinião foi que antes pensava que pra você fazer você tinha que sentir o primeiro agora nós sabemos que o contrário também é verdadeiro você começa a agir que o sentimento aparece eu não fique esperando que o sentimento apareça para você começar a executar começa a executar que o seu termostato vai mudar se começa a modificar isso e um termostato modifica e com isso você recria o seu passado tchau olá tudo bem viajando no tempo significa usando a sua mente como a máquina do tempo aliás já vem fazendo isso você não viaja com o seu passado de vez em quando você às vezes não imagina o futuro você está usando essa máquina para viajar só que você viaja como apenas observador o que nós vamos mostrar aqui é como que você usa essa viagem para fazer uma modificação e com isso você trazer a sua energia vital para o aqui e agora imagina a seguinte situação você pega um cigarro você leva ele fora coloca ele contra a luz solar acende o cigarro claro que não mas se você colocar uma lente convergente você deve ter feito isso quando criança e colocar o cigarro no foco da lente convergente você acende o cigarro não é verdade porque você acende porque agora você concentrou a energia solar que passou pela lente num ponto único essa concentração faz acender o cigarro é tão óbvio não é a mesma coisa ocorre conosco se você pegar sua energia vital espalhar ela entre o passado e o futuro não sobra energia para o aqui e agora se por outro lado você for capaz de concentrar isso tudo no aqui e agora sem resquícios de passado de futuro você vai poder fazer coisas que parece milagrosas que você está utilizando energia no momento presente no aqui e agora mas o que acontece de um modo geral você às vezes quer utilizar mas dentro de vocês existem crenças que vão contra então tem se o que ela na psicologia se chama de dissonância cognitiva dissonância cognitiva é quando você faz uma coisa e lá no fundo você não gostaria de fazer então vai então por exemplo você gosta de dizer simples seus amigos né se um amigo lhe pede um favor você pode fazer um favor na hora que você fala não vai a uma dissonância cognitiva quando o inimigo lhe pede um favor você fala não sorrindo na verdade você não tem esse problema então de onde que vem essa dissonância cognitiva essa dissonância cognitiva vem de resquícios do passado ou do futuro que você criou na sua mente e você carrega com você vou dar um exemplo muito simples imagine você com sete anos de idade você não tem nem capacidade cognitiva direito ainda você sabe que vai num lugar importante que se colocar a melhor roupa que você tem este leva no lugar onde tem alguém pregando seja um padre seja um pastor ele está dizendo lá o seguinte é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu você sai de lá seu pai leva no zoológico que aquele animal enorme se perguntou o pai que que animal é aquele que ali meu filho minha filha aquilo ali um camelo você chega em casa você pega agulha de costura da sua mãe e você lembra do que foi dito é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu e você com sete anos de idade você declara eu quero ser pobre eu quero entrar no céu só que eles esqueceram de falar pra você que aquele fundo de agulha que estavam se referindo não é o fundo de agulha de costura da sua mãe é uma portinhola que existia nas muralhas de jerusalém que os portões e dentro dos portões tinha umas portinholas chamada fundo de agulha que foi feita para camelo passar quando o camelo chegava depois das seis horas da tarde eles vão abrir os portões eles abrir o fundo de agulha só que tem um problema o camelo passar pelo fundo de agulha e tem primeiro passar de joelho que não é muito difícil para camelo e segundo tem que passar descarregado tem que tirar a carga dele é o mesmo história para você entrar no reino dos céus você tem que entrar humildemente e você não vai levar seus bens materiais na verdade o caixão não tem gaveta mas entre isso e você não entrar no céu é bem diferente mas se você criou esta crença e agora você tá no aqui agora trazendo essa crença com você quando você começa a ganhar dinheiro começa a ver o que eu chamei de dissonância cognitiva porque você tem agora duas crenças uma que você quer ganhar dinheiro e outra que gente rica não entra no céu então aquilo entra uma começa a fazer sabotagem da outra e você então começa a fazer o que nós chamamos de racionalização então você começa a racionalizar o processo e isso neurotiza o que é racionalização imagina a seguinte situação hipnotiza alguém eu digo para a pessoa durante a sessão hipnótica tem uma conserte de voltar dessa sessão hipnótica tem um guarda-chuva ali no canto eu gostaria que você fosse lá e abrir três vezes e chama sugestão pós hipnótica traga o sujeito de volta da hipnose ele vai lá pega o guarda-chuva e abre três vezes eu pergunto o que está fazendo eu estou abrindo esse guarda-chuva para que acaso chova ele não sabe por que que está abrindo guarda-chuva ele racionalizou ele criou uma explicação racional ele sabe porque ele está abrindo guarda-chuva é a mesma história se você começa a ter essas dissonâncias você começa a criar racionalizações a dinheiro não é importante quem fala que dia não é importante vir uma outra realidade porque você vai na cadeia 99% das pessoas estão lá por causa de que também dinheiro porque as pessoas se divorciam mais de 85% é por causa de briga de como gastar o dinheiro que eles ganham você vai falar que dinheiro é importante e quando você tivesse preocupando em pagar suas contas do fim do mês que é você queira que você não queira dinheiro é importante para você dinheiro só deixa de ser importante o dia que você tem um bastante e aí sim você vai se preocupar com coisas mais importante que dinheiro é verdade então essa tecnologia vai permitir já está lhe permitindo liberar essas essas crenças antigas diminuir essa dissonância cognitiva diminuir a sua racionalização e com isso você continua vivendo no aqui e agora continuamos olá tudo bem conhecendo sua força você não tem nem idéia a força que você tem dentro de você é igual um iceberg o iceberg está 10 por cento fora da água e 90 por cento dentro da água você olha na superfície e você vê só aquele pouquinho ea mesma história só que a nossa força está a nível inconsciente você com essa história da mulher que estava dirigindo uma estrada deserta do texas ea picape ela quebrou e ela foi consertar a picape e ela colocou o macaco para trocar o pneu que tinha furado também é certo na hora que ela estava levantando e levantando a picape o filho dela de quatro anos de idade saúde da cabine entrou debaixo da picape e o macaco empenou o menino ficou preso debaixo da picape e ela foi lá e levantou com menos de 50 quilos a mulher levantou a picape o menino sair para me perguntar que ativa essa força do inconsciente que o fernão cortês que conquistou o méxico onde estava passeando com os amigos dele a cavalo e eles foram atacados por uma tribo indígena eles começaram a matar o pessoal mas os índios inclusive fechar o cavalo o cavalo morreu e o fernão costeiro corteção correndo e os índios atrás ele pulou um desfiladeiro eles pegaram essa distância que o fernão cortês pulou com toda aquela armadura dele levaram um campo de atletismo americano e dificilmente um atleta consegue pular aquela distância que o fernão cortês pulou com a armadura porque que ele pulou porque ele estava motivado ou ele pulava ou ele morria eu de onde que tirou essa força e tirou essa força do inconsciente então você tem que aprender a usar esse tipo de força você tem que acertar por dentro para depois acertar por fora você conhece a história do executivo que chega em casa com a mala com a maleta cheia de trabalho por dia seguinte ele tem um filhinho de seis anos de idade querendo brincar com o seu pai vão brincar para brincar estão meu filho não posso brincar seu pai está ocupado e o menino continua insistindo que ele faz ele abre o jornal ele vê o mapa do mundo aí ele tem uma idéia ele pega o mapa do mundo corta tudo em pedacinhos entrega para o menino seu filho você monta isso aí quando é prontinho o pai brinca com você pensando que o menino gastar pelo menos uma hora cinco minutos depois volta o menino pai tá pronto ele vai não é possível ele chegará está tudo montadinho aí pergunta o menino você conseguiu isto é muito simples pai o jornal que se me deu do outro lado de um retrato de um homem eu coloquei o homem certo quando eu virei o mundo estava certo não é isso quando você está certo o mundo está certo nada errado com o mundo o universo é um lugar paradoxal potencialmente abundante feito para todo mundo ganhar a se eu me mudasse dessa cidade eu resolveria o meu problema sabe que não resolve seu problema que quando você muda você leva você com você esse é o problema se você pudesse deixar você lá seria diferente como você leva você com você é o que acontece o que você tem que fazer na realidade não é o que são tomé dizia são tomé dizia que eu tenho que ver para crer o nosso trabalho aqui exatamente o contrário você tem que crer para ver porque se você tiver que ver para crer você vai estar sempre comendo comendo poeira de alguém as grandes descobertas as grandes invenções do mundo ocorreram exatamente o contrário pessoas que acreditaram e manifestaram então você tem que mudar esse paradigma tem que fazer uma mudança no seu pensamento tem que passar acreditar que você só vai ver aquilo que você acredita então para você mudar isso e passar a acreditar em coisas que você não acreditava antes você tem que mudar o seu modo de pensar você tem que começar a excluir coisas da sua vida e você tem que começar a incluir novas coisas porque se você não excluir não tem lugar para incluir você imagina seu guarda-roupa por exemplo você quer comprar roupa nova você já tem um guarda-roupa cheio o único jeito de colocar a roupa nova é você tirar as roupas velhas na verdade com essa história do sujeito que quer ser mestre ele vai no mestre dizendo e se apresenta como discípulo ele começa a conversar com mestre dizendo e o mestre que você quer chá e começa a servir chá para ele ele coloca a xícara e o mestre desenho vai enchendo a xícara vai enchendo vai enchendo começa a transbordar e o discípulo não aguenta se o mestre só não vê que está tornando foi exatamente será que você não está vendo que a sua mente já está cheia você já chegou aqui transbordando não existe lugar para o meu conhecimento então onde vida às vezes anda com a mente transbordando de conhecimentos inúteis que você deve excluir você tem que mudar as crenças você tem que incorporar coisas novas você tem que concentrar nas suas qualidades e não nos seus pontos fracos se imagina um sujeito com 1,50m querendo jogar basquete não dá né se imagina um sujeito com 2 metros e 20 querendo ser jockey não tem jeito o cavalo nem sairia do lugar então para você começar a mudar esse processo para você entrar em contato com essa força dentro de você tem que começar a descobrir quais são seus talentos quais são as suas qualidades quais são as cinco principais qualidades que você tem você já escreveu alguma vez é importante não é só você pensar não descobriu-se recentemente que o que os antigos já sabiam que se você escrever codifica de uma forma muito mais forte no seu cérebro então eu recomendo que você faça um exercício de casa faça uma tarefa de escrever as suas dez qualidades você pode escrever qualidades você já tem e gostaria de aumentar ou qualidades que você não tem e gostaria de incorporar porque à medida que você faz isso à medida que você entra em contato com essas suas qualidades o que vai acontecer é que você vai conhecer cada vez mais essa força que existe dentro de você e o segredo não é você se comparar com os outros é você se comparar com você mesmo e acompanhar sua evolução porque se você começa a se comparar com os outros sempre vai ter alguém mais bonito que você sempre vai ter alguém mais forte que você sempre vai ter alguém mais jovem do que você então você vai estar sempre frustrado agora se você compara com você com você mesmo e acompanha a sua evolução isso serve de estímulo para você continuar evoluindo além das suas qualidades eu gostaria de saber dos seus hábitos quais você quer excluir quais que você quer manter e quais novos hábitos que você quer incluir na sua vida na sua tarefa diária e lembre-se algo para se tornar hábito tem que ser feito pensado manuseado pelo menos 21 vezes se você passar fio dental nos seus dentes 21 dias seguido ele garante vai passar para sempre gosta e faz com escovar os dentes mas se você fizer uma vez ou outra você vai passar o fio dental uma vez ou outra como a maioria faz então você para criar um hábito você tem que pôr energia nisso e depois desse hábito criado por exemplo se você criar o hábito crer para ver ou seja eu acredito para mim para manifestar teste isso na sua vida cria alguma coisa e procure manifestá-la tudo no universo físico é criado duas vezes primeiro você cria depois se manifesta você entendendo esse processo é fundamental e lembre-se da história do executivo você está certo o mundo está certo está lá olá tudo bem destruindo seus fantasmas ou seja aqueles complexos de inferioridade aquilo que aconteceu com você no passado que você vem trazendo com você para o futuro analogia que eu vou fazer para você é muito simples você imagina um jarro cheio de balas tem balas amarelas balas azuis balas verdes imagina que essas balas representem o seu passado imagina que as amarelas representam aquelas balas que você não gostariam gostaria dentro do jarro ou seja coisas que ocorreram com você que foram traumáticas como é que você elimina isso de dentro do jarro ora você pode ir lá e pegar uma por uma joga fora chama-se terapia funciona claro que funciona qual o outro jeito você começa a colocar outras sob pressão e automaticamente as amarelinhas sairão do jarro na verdade o que é colocar outras sob pressão coloca outras de outras cores você coloca outras outros sonhos outras realizações e você começa a preencher a sua vida novas visões para fazer isto você tem que entender que ser o contexto onde você vive muito importante se você quer aprender a voar com águias você não pode viver em terreiro de peru já é difícil nadar contra a correnteza principalmente com peso no pescoço às vezes você tem amigos que puxam você para baixo você tem que tomar cuidado com isso porque do contrário você não vai conseguir fazer essa evolução que nós estamos discutindo aqui talvez você tenha que se livrar dessa amizade talvez esteja prejudicando tem que avaliar que a vida é sua eu gostaria de apresentar para você agora um modelo psicológico que vai lhe ajudar muito modelo é o seguinte pensamento gera sentimento que gera comportamento vamos estudar detalhadamente se eu lhe perguntar qual foi o pior dia da sua vida só começar a pensar em coisa triste só começar a sentir triste daqui um pouco está chorando na verdade se eu perguntar para você qual foi o melhor momento que você já viveu até hoje você vai começar a pensar em pois alegre você vai começar a sentir alegre daqui um pouquinho está sorrindo na verdade então pensamento gera sentimento que gera comportamento você vai dizer não 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 é o meu caso eu quando me dou conta já estou gritando com a minha mulher bom sabe por que está gritando porque o pensamento sentimento aconteceu tantas vezes que ficou no automático então você trabalhando com esse processo pensamento sentimento comportamento você vai ver que você tem controle da sua vida porque a única coisa que você tem que controlar realmente hoje são seus pensamentos só que você tem 50 mil pensamentos por dia e os estudos mostram que a maioria 95% dos pensamentos que você tem hoje você já pensou neles ontem ou seja viram uma constante por exemplo tem gente que carrega sentimento de culpa a vida inteira uma coisa que fez quando tinha cinco anos de idade eu lembro de um caso uma moça com 35 ela carregava um sentimento de culpa quando tinha seis anos a mãe dela pois ela tomando conta da irmã que tinha três e saiu ea irmã teve um acidente e ela se sentia culpada com 35 anos de idade ela carregava essa culpa esse sentimento de culpa eu quero que você avalie o seguinte quais são os sentimentos de culpa que você está carregando aquelas balinhas amarelinhas tem lá ou você pode até carregar ansiedade só que culpa é um sentimento do passado a ansiedade é um sentimento do futuro você não se sente culpado por uma coisa que ainda não aconteceu e você não se sente ansioso por uma coisa que já aconteceu se você aprende a viajar no tempo como nós falamos no vídeo passado se você aprende a viajar no tempo você pode fazer o futuro virar passado e o passado virar futuro e com isso alterar essa dinâmica a outra coisa importante para você diminuir essas amarelinhas é você perdoar o perdão antes de ser um sentimento de amor é um ato de inteligência antes de ser um ato de amor é um ato de inteligência porque só não perdoa quem bolsa e diz assim eu não vou perdoar o meu pai pelo que me fez eu pergunto vai ficar seu pai ele já morreu ele vai ficar muito sem dormir essa noite por causa disso não vai fazer diferença nenhuma pra ele então essa falta de perdão é burrice porque quando você tem falta de perdão você carrega no seu coração 24 horas por dia esse sentimento que vai prejudicar o seu pensamento que vai prejudicar o seu sentimento que consequentemente vai prejudicar o seu comportamento eu tenho uma técnica que eu ensino que é pra você fazer como se você tivesse escupindo você de novo como se você fosse um arquiteto que tivesse recriando você nós já trabalhamos com isso em vídeos passados mas uma coisa que você pode fazer você escreve uma carta de amor pra você então você pode começar uma carta de assim querido querida e é você mesmo e você começa a descrever como se tivesse apaixonado por essa pessoa e nessa paixão você vai descrever as qualidades os momentos difíceis as culpas que essa pessoa tem e é certa e nesse processo de você escrever essa carta é você está recriando você linguisticamente não adianta só você escutar o vídeo não adianta só se achar interessante que eu estou discutindo para isso realmente ter um impacto no seu dia a dia para isso realmente mudar essa dinâmica de pensamento sentimento e comportamento faz necessário que você escreva essa carta e uma vez escrita essa carta você pode passá-la limpo você pode colocá-la um lugar onde você tem acesso a ela diariamente você tiver deprimido quando você tiver triste o melhor antidepressivo que eu conheço ele essa carta não te dá não tem a dependência não tem efeito colateral não dá sonolência nada disso e ao mesmo tempo você está reforçando essas qualidades e reforçando as suas qualidades você está preenchendo com bolinhas com balas de outras cores e com isso você está destruindo os seus fantasmas logo olá tudo bem criando o seu futuro se você não criar o seu futuro alguém vai criá lo para você talvez de uma forma que você não goste é melhor se criar o seu existe um provérbio chinês que diz o seguinte é muito difícil prever principalmente o futuro o único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá lo como é que se inventa o futuro se inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo você tem na sua estrutura neurofisiológica um jeito de você saber que ontem foi ontem hoje é hoje e amanhã ainda não chegou se eu lhe perguntar se escovou os dentes ontem de escovei se escovou os dentes hoje se descovei se escovou os dentes amanhã diz não amanhã amanhã ainda não chegou eu lhe pergunto como é que você sabe que ontem era ontem hoje é hoje e amanhã ainda não chegou você vai dizer eu sei porque sei pois bem existe um modo dentro do seu cérebro você saber que ontem foi ontem hoje é hoje e amanhã ainda não chegou no momento que se aprende como o seu cérebro codifica tempo você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado e com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado e quando você cria memórias fica mais fácil se manifestar ou nós somos animais linguísticos já falei sim vídeos anteriores através da linguagem nós somos capazes de transcender transcender significa começar de novo não interessa a sua infância não interessa o que aconteceu com você você pode transcender começar de novo para você transcender para você começar de novo você precisa trabalhar num tripé a primeiro é escolha segundo a mobilidade e terceira mudança primeiro tem que saber escolher se não eu sei escolher provavelmente você não sabe sabe porque você escolhe aquilo que é possível você não escolhe aquilo que você realmente quer você imagina uma criança escolhe um presente de aniversário e pede para o pai e para a mãe chega no dia do aniversário ganha outro essa criança decide seguinte eu nunca mais vou escolher o que eu quero eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível porque eu não vou ficar frustrado é a mesma coisa com você você já escolheu o impossível isso é que nós queremos discutir aqui é a escolha do impossível esse curso é escolher aquilo que você acha que é possível não estão discutindo isso nós estamos discutindo você fazer escolhas existem escolhas são fundamentais por exemplo eu escolho ser a força criadora na minha vida só escolha fundamental que as pessoas de um geral porque acontece de bom com ela faz dizer o meu crédito acontece ruim não tem nada a ver com isso não tem também porque se você tem um crédito pelas coisas boas você também tem que ter um crédito pelas coisas ruins você quando faz uma escolha que nós chamamos de escolha primária você faz também uma série de escolhas secundárias seu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo e para a sala de musculação fazer ginástica tomar banho etc então no momento você faz uma escolha você nunca faz uma escolha só você faz uma série de escolhas e se as escolhas você tem direito de fazer a escolha agora você não tem direito escolher as consequências que você faz a escolha e a consequência vem do modo que você não gosta ou a sua o seu livre-arbítrio está em fazer a escolha e não escolher as consequências muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas mas feita escolha é a primeira coisa depois de feita a escolha você tem que gerar alguma coisa ou seja uma mobilidade você tem que ter uma ação porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar esta manifestação então gera mudança você diz mas isso escolheu uma coisa que eu escolhi ser sadio eu tenho câncer como é que fica ou se você escolher ser sadio não é da boca pra fora só não essa escolha tem que estar no impregnado no seu cérebro você muda a sua ecologia se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores eu não preciso convidar animais de floresta para se mudar de lá eles vão sair de lá na verdade eu não preciso convidar animais de deserto mudar pra lá vão mudar pra lá espontaneamente porque eu mudei a ecologia da floresta passou a ser deserto se o indivíduo diz eu eu escolho ser sadio fisicamente mentalmente emocionalmente espiritualmente há uma mudança na ecologia então um câncer não fica no organismo sadio ele vai embora por incrível que pareça só que claro isso ocorre da noite por dia porque no processo criativo nós temos três fases você tem a fase da germinação a fase da assimilação ea fase da conclusão a fase da germinação eu tenho uma idéia eu tive uma idéia já notou quando você tem uma idéia nova tem muita energia o universo sabe que quando você tem uma idéia você decolar um avião você precisa energia enorme se imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo é cada 30 minutos de parar para abastecer então na germinação existe uma grande energia dependida aí entra num processo de assimilação é um processo lento você planta uma semente adianta sei lá no dia seguinte se nasceu a plantinha não nasceu ainda mas se você pegar aquela semente levar um microscópio você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu se você quer andar de bicicleta se anda monta a primeira vez cai a bota segunda cai monta a terceira cai monta a oitava cai monta a nona anda você não pode pular da primeira para nona mas quando você estava andando a sexta sétima oitava a sensação que você tinha que você não estava aprendendo na verdade e de repente se andou esse chama-se assimilação aqui no organismo vai incorporando aquilo e tem gente que germina uma idéia quando ela faz assimilação de se eu tive a idéia errada vou abrir outro negócio ele abre outro negócio antes de começar a dar lucro vai mudando para outro para outro para outro e aí é que isso aí vai ficar acumulado no cérebro sujeito e nunca conclui nada se você não conclui o que você germinou você não libera a energia para novas germinações não chega uma hora que seu cérebro satura você começa a ter insônia você perde o entusiasmo pela vida e etc então como é que eu resolvo isso muito simples você diz assim que eu vou tomar café da manhã estou tomando café da manhã eu terminei de tomar café da manhã eu vou me dia vou dirigir para o trabalho estou dirigindo para o trabalho cheguei do trabalho cheguei ao trabalho você vai fazendo germinação assimilação conclusão o seu cérebro treina nisso quando você diz assim vou abrir uma empresa o cérebro diz poxa ele falou que a tomar café da manhã tomou ele falou que a dirigir para o trabalho e dirigiu ele falou que vai abrir uma empresa vai sim vamos abrir parece uma coisa simples parece uma brincadeira mas tem um impacto enorme na sua vida e à medida que você vai fazendo essas escolhas talvez dentro de conflito com outras escolhas que tenha feito e é picasso pablo picasso dizia o seguinte não existe construção sem destruição você quer construir uma casa tem que furar o buraco na verdade tem que estragar o solo você tem que derrubar a árvore para fazer uma para madeira tem que quebrar a pedra para fazer a brita todo mesmo modo se você está querendo construir novas coisas na sua vida estou criando o seu futuro provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas às vezes você tem que mudar um relação a sair de um relacionamento não esteja funcionando e etc etc então não é só fazer não é só construir tem destruir também não existe construção sem destruição e um modo de você fazer isto é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro você vai pegar escrever uma carta para o seu melhor amigo amiga datada de agora seis meses no dia que está assistindo isso aqui você coloca seis meses para frente eu a pessoa pode ser até falecida já não faz diferença isso vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos seis meses e você escreve com verbo no passado como se já tivesse acontecido só que é para frente e você guarda essa carta você lê essa carta duas vezes por mês e você vai ver que você estará criando o seu futuro você acabou de fazer quando você escreve essa carta você acabou de fazer as suas escolhas mas cuidado aquilo que você escrever porque aquilo que você colocar lá provavelmente vai acontecer e nada é de graça no universo tudo tem um preço até lá olá tudo bem descubra suas metas é muito difícil você explorar um território sem um mapa não é verdade você mas você viajando pelo brasil sem ter noção do que norte sul leste oeste imagine que você esteja 40 minutos da sua casa e eu peço para você em casa buscar uma caneta que se esqueceu lá na gaveta do criado eu lhe pergunto quanto tempo vai levar para lá na sua casa voltar aqui é de ser assim só tem 40 40 80 uma hora e 20 mais ou menos eu faço isso falta bom ao invés de você e peça essa pessoa pra aí essa pessoa nunca foi na sua casa não sabe onde você mora você dá um endereço direitinho anota entrega para a pessoa você acha que a pessoa vai à sua casa e volta mesmo período de tempo provavelmente não porque o que ela pode errar o bairro ela pode errar a rua ela pode errar a casa ela pode errar o quarto ela pode errar a gaveta ela pode errar a caneta porque você tem um mapa claro de como na sua casa e voltar para você lá todo dia a pessoa que nunca foi ela não tem esse mapa é óbvio não é é uma coisa na vida se você tem um mapa daquilo que você quer na vida você obtém se você não tem um mapa claro na sua cabeça fica difícil leva mais tempo só que eu digo o seguinte primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos e metas e depois transformar suas metas em realidade como é que você transforma um sonho numa meta com primeiro tem que sonhar né a maioria já parou de sonhar já jogou a toalha acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente o primeiro tem que sonhar aí como é que se transforma um sonho numa meta muito simples coloca uma data tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia provavelmente não vai acontecer na sua vida sabe por quê porque algum dia não existe o calendário você diz algum dia eu vou ler esse livro quando tiver tempo o cérebro fala perfeitamente o dia que algum dia chegar nós vamos ler esse livro só que algum dia não chega algum dia eu vou abrir a empresa não abre nunca porque tem que fazer colocar datas nos seus sonhos porque no momento que você coloca a data eu não estou garantindo que você vai realizá-los mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos mil vezes no momento que cê dá põe data nos seus sonhos você transforma os seus sonhos em metas depois nós vamos mostrar como é que nós transformamos metas em realidade você tem que ver que tipo de meta também você pode ter meta física você sabe que nós não temos uma alma nós somos uma alma e temos um corpo que abriga essa alma durante o período que nós passamos por aqui então você tem que ter meta física tem cuidado seu corpo mente sana o corpo são mas não adianta que mente corpo é uma coisa só se tiver com o corpo doente a sua mente vai ficar doente que uma coisa uma coisa ligada interligada com a outra pode ter gente também que só se preocupa com a parte física o cara que faz um indivíduo faz musculação ele gasta oito horas por dia numa sala de musculação anda todo cheio de músculo e quando chegou a 50 anos de idade ele tem depressão porque todo o ego dele está na musculatura você não pode ficar só no físico também do mesmo modo que não pode ficar só no espiritual teatro chardin o jesuíta teólogo francês tem uma fase linda disse que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana significa viver num corpo significa pagar as contas do fim do mês você não pode nesse nesse nível aqui viver só uma vida espiritual você pode ter sua parte espiritual claro que você tem você não pode só viver espiritualidade se você quiser viver só a espiritualidade não é nesse plano talvez depois deu depois da sua morte depois da sua transcendência depois da sua mudança de endereço cósmico vai fazer isso 24 horas por dia tem gente que só tem meta social qual é a próxima festa qual é a próxima festa qual é a próxima festa tem gente que só tem meta financeira infarto aos 40 não sabe por que tem gente que só tem meta profissional só quer ser promovido promovido se identifica totalmente com a profissão mais nada se tirar sou mandado embora suicida tem gente que só tem meta familiar existe uma síndrome nos estados unidos chamada síndrome do empty nest a síndrome do ninho vazio é a dona de casa mãe de família que se dedica totalmente aos filhos os filhos crescem vão embora com nós fomos aí elas entram profunda depressão seus filhos são muito importantes tão importantes quanto você nem mais nem menos você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta porque alguém vem carrega a cesta você fica sem ovos você tem que ter metas mentais não adianta ser só meta mental não adianta você ler enciclopédia britânica de capa a capa não poderá embalançar a cabeça por conhecimento não sair do lugar você não implementar que adianta o conhecimento sem implementação é inútil além de você que todas essas metas você tem que uma coisa mais importante do que metas que é que costura tudo isto chama-se finalidade de vida por que você tá aqui tem gente que está aqui como tubo come e bebe vai o banheiro come e bebe vai o banheiro come e bebe vai o banheiro tubos humanos você veio aqui para uma função mais nobre do que essa então você tem que estar sempre questionando e melhor hora se questionar isso antes de dormir tudo que acontece com você nos 20 últimos 20 minutos antes de deitar no com seu cérebro rumina a noite inteira você assiste muita violência violência e vai dormir durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro se você briga com seu esposo sua esposa e vai dormir se vive da passa a noite obrigado se você brigar procure fazer as pazes antes de dormir pelo contrário você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar vai atrapalhar o relacionamento então se você fizer uma pergunta para você mesmo durante sete dias seguidos qual é a minha finalidade de vida e for dormir por dormir durante o sono o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta e talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho virá a resposta no momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida o universo passa a conspirar a seu favor você não tem mais problema financeiro você aumenta a sua energia a sua vitalidade segunda-feira fica o dia mais gostoso você está começando suas atividades então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida e a você então aí viva sua vida com essas prioridades porque você pode dividir tudo que você tem para fazer em duas categorias urgente e importante você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante urgente e não importante importante urgente e importante não urgente o ideal você está trabalhando em coisas importantes e não urgente que aí você pode trabalhar calma pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros e obter o que você quer na vida você dizer mas se eu vou obter o que eu quero e o outro como é que fica ele não vai obter o que você quer vai sim o universo é um lugar abundante feito para todo mundo ganhar aquela teoria que o maltus tinha tomas mal que o economista escocês de que um dia a terra não ia produzir a quantidade de alimento necessário para a população que continuar crescendo ele maltos não levou em consideração a tecnologia desde 1965 não sei se você sabe disso tem mais alimento do que gente para comer no mundo nós temos um surplus nós temos um excesso de 20% de alimentação no mundo as pessoas estão passando fome não é por causa de falta de alimento tem nada a ver com falta de alimento se você quiser acabar com a fome do mundo aumentando alimentos e está procurando a sua carteira onde você não perdeu o que é o que acontece um problema de distribuição é diferente mas o universo é para todos o universo é um lugar abundante e você tem direito de de criar o seu mapa de explorar o seu território de transformar os seus sonhos e metas e transformar as suas metas em realidade no próximo vídeo eu vou ensinar como você transforma metas em realidade pela oi tudo bem preparando o caminho imagina uma vaca subir no morro você pensa que a vaca que determina onde que ela pisa não quem determina onde a vaca pisa não é vaca a estrutura do terreno saber disso a única coisa que a vaca faz ela procura o caminho mais fácil tem morro que ela sobe assim que morro que ela sobe assim a mesma coisa ocorre conosco a nossa o nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica força de vontade não adianta nada você pega uma bola de futebol coloca no fundo de uma piscina e segura lá por quanto tempo a estrutura da bola foi feita para flutuar então não se soltar vai para a superfície no meu modo que a estrutura de uma pedra foi para ficar no fundo você não consegue segurar lá na superfície vai cansar ela vai afundar então o mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica é você mudar essa estrutura psicológica isso é que chama para o chama preparando o caminho ou seja você está preparando a sua estrutura psicológica preparando como fazendo aquelas escolhas que nós já discutimos eu escolho ser sadio é muito diferente você não ser doente saber disso a maioria não é doente você vai no médico você não tem diagnóstico doença nenhuma não significa que você seja sadio ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na cabeça poucas pessoas são sadias a maioria não é doente é muito diferente ser sadio e não ser doente eu escolho ser a força criadora na minha vida eu escolho ser sincero para comigo mesmo significa quando eu digo sim assim quando eu digo não é não todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não pedacinho de você morre isso quando se faz essa estrutura você está se estruturando se estruturando para longo prazo para fazer um processo de longa duração aí sim se mantém o que não se você fizer só com a força de vontade é aquele que ocorre no 31 de dezembro uma semana depois não tem mais nada agora se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso isso fica uma coisa constante e um modo de você fazê lo é você ter os seus sonhos olhos você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas sabe qual a diferença entre etapa e obstáculo se você está no ponto a e quer ir para o ponto b existe um espaço para percorrer entre o ponto a eo ponto b então se você tirar os olhos da sua meta o que você encontra entre o ponto a eo ponto b você vai chamar de obstáculo se você mantiver os olhos na sua meta o que você encontra em ponto a eo ponto b vai chamar de etapa a diferença ea entre etapa e obstáculo é onde está com os olhos vão manter os seus olhos a longo prazo é muito importante porque se você só tem netas curtas o seu chefe briga com você amanhã de manhã estragou seu dia agora se você está interessado daqui cinco anos daqui 10 anos daqui 20 anos o seu chefe brigar com você amanhã de manhã vai fazer diferença nenhuma está preocupado lá na frente é muito importante sem ter essa visão a longo prazo e manter o alvo ao seu olho na meta que com isso o que era obstáculo vira etapa mas ao mesmo tempo você tem que saber dividir as suas metas porque você tiver um salame você comer sem cortá lo você provavelmente não vai gostar mesmo que você gosta do salame mas se você for cortando fatia por fatia e conversando tomou uma cerveja refrigerante acaba comendo metade do salame sem sentir na verdade o mesmo ocorre tem gente assim poxa vou escrever um livro é demais escreva um capítulo a demais escreva um parágrafo escreva uma frase aí uma frase outra frase vou fazer o parágrafo vai fazer a parte vai fazer o capítulo vai fazer o livro procure dividir as suas metas você quer ser milionário em cinco anos onde você vai estar daqui a quatro e daqui a três e daqui a dois e daqui a um e daqui a seis meses e daqui a 30 dias e daqui uma semana o que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui cinco anos é só esperar o tempo passar não o bonito é que quando você divide isto o que você tem que fazer amanhã de manhã diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta vai ser quase nada porque aquilo vai ser a meta vai sendo diluída um dos grandes segredos que existe e pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços e pequenas fatias e você vai executando uma após outra e o cérebro vai sendo treinado com isto e sucesso atrás sucesso sabe que semelhante atrás semelhante você abrir a torneira da cozinha da sua pia na cozinha sai água aonde vai água o esgoto e esgoto é para o rio e o rio vai para o mar a água vai para a água na verdade para onde vai o ódio para quem tem ódio e amor para quem tem amor e dinheiro vai para o pobre não para quem tem dinheiro e sucesso vai para onde para quem tem sucesso então esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida semelhante atrás semelhante então à medida que você vai fazendo isso você vai preparando essa caminhada mas tudo começa com essa estrutura psicológica quem determina onde a vaca pisa não é a vaca é a estrutura do terreno a única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil o caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica ea nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente lembra que eu já falei que nós somos animais linguísticos então ela é codificada linguisticamente então você o melhor jeito você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo se você tem uma estrutura psicológica de levantar cinco da manhã se eu pedir para você ficar na cama até o meio-dia um martírio na verdade se você tem uma estrutura psicológica levantar o meio-dia se eu pedir para levantar cinco da manhã vai ser um martírio os dois porque o que determina o caminho mais fácil a estrutura se a minha estrutura psicológica de levantar seis da manhã se eu ficar até as oito na cama eu vou ficar chateado agora se eu tenho estrutura psicológica levantar seis levantar seis não vai ser problema nenhum não será sacrifício porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil então eu quero que você determine para você é o seguinte qual é o seu caminho mais fácil quero que você determine para você quais são as suas netas a longo prazo em termos de saúde em termos de finanças em termos de amizade em termos de família daqui 5 daqui 10 daqui 15 daqui 20 anos você tem que saber quais são essas metas você manter o olho lá para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas e lembre-se de dividir para somar ou seja você quebra a sua meta em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas e na próxima no próximo segmento nós vamos discutir como que nós transformamos essas metas em realidade ela olá tudo bem pois é nós vamos agora aprender realizando suas metas primeiro se transforma os seus sonhos e metas depois se transformam suas metas em realidade como é que você faz isso muito simples primeiro tem que ser sua que está se dando medicina é porque o papai gosta tomando seu pai fazer vestibular ninguém tem direito de escolher profissão que os outros você tem que ter a meta sua só pelo prazer de ter para se manifestar no universo só isto mais nada o dinheiro vem como consequência então primeiro tem que ser sua está fazendo o que você gosta você não tivesse muda segundo a sua meta tem que ser grande você tem que mirar na lua se você errar senão vai estar entre as estrelas em 1976 quando eu mudei para os estados unidos falei para um amigo meu em três anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos ele riu de mim sabe quanto tempo levou em oito meses eu dei minha primeira apresentação em washington dc para 400 cardiologistas quando eu contei para o meu amigo ele riu eu sabia que o tamanho estava bom tenha metas grandes você vale a pena se obrigar por elas que meta pequena não estimula se você mirar na lua ea raça vai estar entre as estrelas ser grande terceiro a tem que ser positiva não é o que você não quer o que você quer que você quer na vida eu não quero doença não quero pobreza eu tô perguntando que que você não quer saber o que você quer se você se concentra no que você não quer ao invés de se concentrar no que você quer é como se estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor você sabe de onde você está vindo você não sabe para onde você está indo você tem que concentrar naquilo que você quer colocar energia eu não quero ser igual meu pai segundo em seu parque todo mundo sabe disso menos você porque você diz eu não quero ser gordo você pensa em gordura quando você diz eu não quero ser pobre você pensa em pobreza você sabe tudo é criar duas vezes primeiro você cria aqui depois se manifesta manifesta no seu universo físico você tem que ter objetividade tem que ser objetiva tem que ser datada tem que ter uma data quando você quer isso ela tem que ser específica o cérebro trabalha ciberneticamente cibernética trabalha com especificidade você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta pra mim que temperatura que eu coloco aqui eu falo mais ou menos você vai colocar o que você falar 21 graus celsius e vai lá e coloca o que você quer eu quero dinheiro e isso já tem no bolso eu quero mais vou te dar mais um dólar tá bom adianta não é só você tem que ser específico você quer quando eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano que vem eu não estou garantindo que você vai obtê-lo mas eu posso dizer que a chance de você obter aumentou violentamente e todas as vezes você quiser chegar algum lugar tem que saber de onde você está saindo às vezes está dando um curso nos estados unidos o jeito que assim eu quero 50 mil dólares na minha conta até o final do ano quando você tem eu não sei duas semanas depois ele me liga você não vai acreditar eu sou meio que eu tinha no banco eu fiz 55 mil dólares ou seja ele estava pedindo o que ele já tinha aliás e não é o único na jogada tem gente assim deus meu deus eu quero talento que você acha que é talento você acha que o pianista ele sentou no piano e tocou e praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá verdade acho que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente desapareceu da noite para o dia do aula desde os 12 anos de idade então essa história de talento tem muito a ver com a prática quanto mais você pratica mais sortudo você fica a sua a sua meta tem que ser específica ela tem que ser tratada a nossa tem que saber de onde está saindo qualquer lugar que você quiser se liga pra mim assim como é que eu chego aí eu pergunto onde onde você está a não sei eu não posso me ajudar você ia qualquer lugar tem que saber onde você está saindo quais são as suas qualidades foi uma meta que seja significativa a tem que ter uma importância pra você e para os outros não é uma coisa que só você vai se beneficiar se você só você se beneficiar ela não é ecológica às vezes não é ecológica nem pra você ecológica a meta sendo ecológica importante eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo eu mesmo tempo passar cinco dias da semana com os meus filhos com a minha família se eu fizer quiser fazer a mesma coisa simultaneamente divulgar o meu trabalho e passar cinco dias com a minha família por semana uma dessas duas uma ecológica que uma vai brigar com a outra que estou querendo criar duas metas praticamente antagônicas eu não posso viajar pelo mundo todo pelo brasil todo e ao mesmo tempo ficar cinco dias com a minha família por semana você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra a sua meta ela tem que ser relembrada com freqüência não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte sempre tenta constantemente olhando o que eu quero que você muda às vezes é perto do interesse às vezes uma meta que você tinha você fala não quero mais eu tinha vontade de ter essa meta hoje eu não quero mais você trabalha 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 anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais e quando você quando termina e aí e agora eu não quero mais eu podia ter decidido se decidido isso muito tempo atrás porque os seus valores mudam seus interesses mudam quando eu tinha 20 anos de idade era capaz de viajar 10 20 30 horas para pular carnaval hoje eu quero distância de carnaval ou seja os meus interesses mudar os seus também avalia aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que realmente às vezes não quer mais você tem também de fazer aquela divisão todas essas metas com essas características e divididas aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida e você tem que fazer a meta não é o que você quer em um ano 25 10 não é o contrário é o que você quer em 10 anos o que você quer em 5 é de lá para cá ou seja do futuro para o presente onde que eu quero estar daqui 10 anos para estar lá daqui 10 anos onde que eu tenho estado daqui 5 para estar lá daqui 5 onde que eu tenho que estar daqui 1 para estar lá daqui 1 onde que eu tenho que estar e assim por diante aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã mas olhando lá na frente nos 10 anos parece uma coisa simples mas faz uma diferença enorme você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá do que daqui para lá estou com essas características eu acabei de apresentar eu acho que você deve escutar assistir esse vídeo várias vezes seguida para saber as características da meta ser grande se sua ser positiva se objetiva ser datada se específica se significativa ser ecológica ser relembrada e é que ser comensurável que qualquer coisa que você tem que ser medido o que você quer eu quero mais felicidade que você quer 20% mais feliz esse ano que ano passado pode medir felicidade cidade na neta cidade está de espírito fica feliz agora fica segurando neto é uma coisa que você tem que estar um ponto em que chegar nos existem etapas felicidades não seja de etapa você pode ficar feliz agora o meta coisa comensurável se pode medir eu quero isso eu quero aquilo eu quero tanto no banco isso tudo tem que ser relembrado com frequência no momento que você começa a trabalhar com tudo isso e eu tenho um o criou um mnemônico chamado pode se crer que ajuda você a relembrar todos esses tópicos nós só acabamos discutir quando você começa a trabalhar com isto e na hora que você escreve a sua meta se leva em consideração todos esses pontos o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar uma velocidade enorme se aqui é um carro tá bom que marca e cor como que o painel como que o estufamento e etc no momento você começa com mais detalhes no processo cibernético e se manifesta de uma forma diferente certo conversa com você no próximo vídeo até lá oi tudo bem que vamos nós paradigma eis a questão que conta não é o que acontece com você mas como você responde ao que acontece com você posso ter dois indivíduos que vieram da mesma família um acha que a infância foi uma maravilha ou acha o outro acha que foi um inferno na verdade o que conta não é a sua experiência é como você reage à experiência que você tem essa percepção é a sua atitude sua atitude determina isso então nós temos uma atitude do indivíduo que é otimista uma atitude de vida que é pessimista eu sempre digo seguinte otimismo sozinho não resolve pessimismo atrapalha e o modo você mudar essa atitude que vai determinar sua altitude na vida depende muito muito do modo como você percebe o mundo depende muito do que nós chamamos de paradigmas ou seja a percepção que você tem do mundo vou dar um exemplo se o indivíduo sexo masculino veste uma saia uma um vestido de mulher é um absurdo se o indivíduo do sexo feminino veste uma calça jeans de homem tem problema nenhum porque é o paradigma vigente na nossa sociedade que mulher pode usar roupa de homem mas homem não pode usar roupa de mulher é verdade isso é um paradigma isso não está escrito em lugar nenhum mas é um modo uma coisa é percebida ao paradigma está para nós igual a água tá para o peixe o peixe que nunca saiu da água ele não sabe que existe água porque só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água que o nosso servo conhece por comparação conhece por analogia você não sabe o que não é água e não sabe que ele vive na água se você não está vivendo num paradigma diferente você não sabe que você vive no paradigma e aquele paradigma determina o que é possível eo que é impossível na sua vida eo paradigma de um modo geral está ligado com o paradoxo quando você depara com um paradoxo é hora de mudar o paradigma niels bohr que é um físico dinamarquês que ganhou o prêmio nobel por causa da estrutura do átomo ele tem uma frase que diz o seguinte que bom que nós encontramos um paradoxo é sinal que nós estamos prestes a descobrir um novo paradigma quando a situação se torna paradoxal o único jeito que você tem é criar novos paradigmas e os paradigmas vão se tornando obsoletos essa que é a realidade então na época das carruagens ganhava dinheiro quem fabricava a carruagem quem fabricava a roda de carruagem depois que o henry ford introduziu o modelo t todo mundo passou a andar de carro não adianta você fabricar a roda de carruagem mais hoje tem que fabricar pneu verdade que houve uma mudança no paradigma isso aí vai determinar o modo como você vive vou dar um exemplo muito simples houve uma época que o mundo era chato até que nicolau copérnico matematicamente provou que o mundo era redondo e cristóvão colombo comprovou quando o mundo era chato era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo num chato quando o paradigma é do mundo redondo agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo ou seja quando uma mudança de paradigma há uma multiplicação de possibilidades ou seja aquilo que era impossível na sua vida com a mudança de paradigma passa a ser possível só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos a suíça dominou o mundo de relógio durante muito tempo quando o relógio eletrônico que provavelmente está usando aí no seu curso foi inventado houve uma grande problema na suíça porque quem inventou o relógio eletrônico nos foram um foro japonês nem um pouco os americanos foi um suíço mas quando o suíço apresentou aquele relógio que não tinha corda que não tinha mola mestre que não tinha rubi eles disseram é relógio guarde isso os japoneses a seiko e os americanos até que esses instrumentos lançaram tomaram conta do mercado os suíços que nominavam o mundo de relógios tinham 90% do lucro de relógio no mundo chegará 15 eles tinham 65 mil funcionários chegaram 15 mil tiveram mandar 50 mil relojueiros embora caro desempregados porque houve uma mudança paradigma na sua vida se você examinar você vai ver que há muitas paradigmas estão mudando e se você não acompanhar com essa mudança você vai ficando para trás e é o paradigma determina a sua atitude porque você nunca vai saber se é sorte você azar dependendo que vem depois eu tenho uma história que eu conto no meu livro sucesso não ocorre por acaso é a história de um menino está sentado na calçada e uma pequena vila da china e passa uma cavalaria e tem um poltrinho um cavalinho que nasceu com cinco ou cinco seis dias antes e o potinho está conseguindo acompanhar o ritmo da cavalaria e o dono da cavalaria vê aquele menino sentado pergunta pra ele se quer esse cavalinho pra você eu quero ele ganha um cavalinho leva para o quintal aí o vizinho do pai do menino vem para conversar com o pai do menino disposto seu filho de sorte é porque vai estar sentada na calçada ganha um cavalinho ele pode ser sorte ou azar o tempo dirá o cavalinho cresce menino cresce pegado um ao outro um dia o cavalo foge vai embora o rapazinho entra em depressão vem o vizinho ou seu filho de azar em azar o sorte o tempo dirá responde o pai do menino seis meses depois o cavalo volta a seguir de cavalos selvagens cavalo selvagem não tem dono fechar a porteira do curral é deles vem o vizinho seu filho é de sorte sorte o azar o tempo dirá rapaz vai montar um cavalo o cavalo pula com ele quebra a perna vem o vizinho seu filho de azar azar o sorte o tempo dirá o reinado onde ele vivia declara guerra ao reinado vizinho todos os indivíduos da idade dele vão pra guerra com exceção dele está com a perna quebrada vem o vizinho seu filho de sorte sorte o azar o tempo dirá se eu chego no cassino você está jogando você está ganhando um milhão de dólares eu disse pra mim assim ganhei um milhão de dólares eu pergunto você já parou de jogar se diz não você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas na mesa e aqui na nossa vida nós tiramos as fichas da mesa quando nós morremos quando nós transcendemos quando nós mudamos o nosso endereço cósmico essa que é a verdade só aí que nós tiramos a ficha da mesa porque às vezes uma coisa que parece azar sorte parece sorte azar o tempo dirá então por isso que essa atitude positiva que você está sempre vendo os dois lados da coisa é muito importante nós vamos discutir em segmento futuro desse vídeo a importância dos problemas e continua a aplicabilidade desse processo de atitude então o que hoje é impossível na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive se você mudar o paradigma as possibilidades se multiplicam e todas as vezes que você mudar o paradigma você não quer mudar porque mudando você está declarando que está obsoleto está começando de novo e todos que você começa de novo você vem voltar a estar casero os suíços quando finalmente se deram conta que tinha que entrar no mercado do relógio eletrônico estiver que aprender a eletrônica com os japoneses e americanos todo aquele know how que eles tinham de implantar mola mestre rubi e etc não serviu de nada estiver começar de novo então você tem que estar preparado para na hora que você fizer essa mudança você tem que estar aprendendo novamente porque a única vantagem competitiva que nós temos hoje e a habilidade de aprender mais rápido que os paradigmas se mudam se com a velocidade tão grande que o conhecimento que nós temos vai ficando rapidamente obsoleto mas existe um ditado do mark twain que diz o seguinte se o único instrumento que você tenha um martelo todo o problema você pensa que é prego a nossa tendência dizer não não peraí eu sei como fazer isso já fiz isso no passado o meu pai fez assim seu pai fez assim não quer dizer nada aquilo pode ter servido na época do seu pai mas não necessariamente serve nos dias de hoje voltamos a conversar oi tudo bem aprendendo com os problemas só tirar os problemas da sua família acaba com a sua família a sua família acaba com a sua família a sua família a vida é um problema atrás do outro o único pessoal que não tem problema o pessoal que mora no cemitério assim mesmo eu tenho minhas dúvidas o segredo não é você acabar com os problemas o segredo é como você lidar com os problemas que os problemas nos dão experiência isso é importante na vida pois que você morrer depois que você transcender depois que você mudar o seu endereço cósmico quando chegar lá do outro lado eles vão lhe fazer duas perguntas primeira pergunta o que você aprendeu lá segunda pergunta como que a sua passagem por lá melhorou o planeta terra você responder a primeira pergunta o que você aprendeu lá quando dá tudo certo você não aprende nada na verdade quando alguma coisa alguma coisa sai de errado aí você aprende com o erro os problemas são exatamente isso as oportunidades de você aprender então quando por exemplo o filhinho de papai o pai não deixa o filho ter problema nenhum que acontece ele não fica preparado para a vida o pai constrói o filho mantém o neto destrói seja escutou isso deixa eu lhe contar o problema que ocorreu comigo quando eu tinha 12 anos de idade e que foi uma situação crucial de mudança na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade o cachorro da minha vizinha sumiu e ela achou que eu tivesse roubado o cachorro ela chegou pra mim quer meu cachorro roubou não roubou roubou não roubou ela foi no posto policial deu parte não veio uma intimação para que eu comparecesse lá e meu pai de sorte chegou isso aqui pra você foi o pai só vai comigo não não problema seu ela tem 12 anos de idade interessa problema seu arrumei um tigre foi comigo nós chegamos lá comecei a discutir com cabo ignorante lá e acabei voltando pra casa com a multa que comprar um cachorro da vizinha aí eu mostrei pro meu pai se você vai comprar dinheiro vai sair do seu bolso eu tinha ganho meu primeiro dinheiro dando aula particular de matemática sempre gostei de matemática dava aula particular o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida eu usei para pagar um cachorro que eu nem sabia que existia com muitos anos eu ressenti o meu pai primeiro por não ter ido ao posto policial comigo segundo por não ter pago a multa mal sabia eu que aquilo ali era um modo do universo me ensinar porque graças ao cachorro da vizinha que sumiu que eu juro que não tinha nada a ver comigo e graças a isto eu desencadeei um processo onde me tornei mais responsável eu me tornei mais independente com 19 anos de idade era praticamente financeiramente independente então isso alavancou a minha vida deixa eu mostrar uma outra experiência interessante do japão por exemplo o japão em 1945 hiroshima nagasaki tudo destruído hoje o japão a segunda potência do mundo de um problema que foi a destruição com a bomba atômica foi um incentivo para a reconstrução do japão alemanha hoje a terceira potência do mundo em 1945 também foi destruída eu quero que você entenda que o problema é um modo de você evoluir e os problemas que você tem são problemas linguísticos são problemas de linguagem nosso teu todo o problema quando aparece ele traz consigo a semente da solução senão meu problema não é de linguagem até o nariz grande mas tem índio que cresce o nariz estica o nariz para ficar bonito é um problema de linguagem essa é essa essa é a solução é você entender que é um problema de linguagem que tem solução a brigodini foi um cientista que nasceu na rússia e se criou na bélgica e hoje ele faz seis meses na bélgica seis meses no texas nos estados unidos ele ganhou o prêmio nobel de físico química ele tem uma teoria a teoria das estruturas de simpatias onde divide os sistemas do mundo sistema fechado e sistema aberto sistema fechado tem entropia com o universo e o sistema aberto em sintropia com o universo e ele usa o verbo que o perturbo eles quando o sistema aberto como é o cérebro como é linguagem quando é perturbado e das duas um ele desintegra ou ele vai para uma escala hierárquica superior exemplo você pega o menino de 14 anos de idade uma cidade no interior traz para uma grande metrópole nos primeiros seis meses das duas uma ou ele vira um paciente psiquiátrico por causa do estresse ou ele se adapta a nova cidade a nova metrópole não quer mais voltar para a cidade no interior provavelmente até aconteceu com você se vê na cidade menor estou na cidade maior não quis voltar mas para isso acontecer você teve que passar para aquele momento de transição por aquele momento de stress de adaptação na nova cidade é para isso que o problema serve perturbar o seu cérebro e permitir que você cresça que você evolua que é uma 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 uva uma vez madura nunca volta a ser verde você não volta ao que era só que as pessoas de modo geral desencaram os problemas do seguinte modo a tem que ter ganhador tem que ter perdedor uma metáfora que eu quero apresentar para você nesse momento é metáfora seguinte você pode ser carpa você pode ser golfinho você pode ser tubarão quando você é carpa no mundo é um indivíduo que acha que aquela é vítima dos problemas ele é vítima da sociedade o universo é escasso não tem pra ele ou ele ou ele não joga quando ele joga para perder no máximo atrapalhar alguém ganhar o tubarão já tem uma uma mentalidade diferente apesar do princípio seu mesmo princípio de escassez mas o tubarão pensa o seguinte o universo é um lugar escasso só como não tem para todo mundo eu vou defender o meu então ele faz o contrário ele é ele ganha só que ele gera o sistema ganha perde ea terceiro o terceiro componente da metáfora é o golfinho que é um indivíduo que para eu ganhar você não precisa perder a não sei que você insista então eu posso resolver os meus problemas sem criar um problema pra você o golfinho se você sabe é tem um cérebro mais sofisticado do planeta o cérebro do golfinho é mais sofisticado que o cérebro humano ele é capaz de manter cinco diálogos simultaneamente com os outros golfinhos assuntos diferentes a linguagem deles e um golfinho quando está estressado ao invés dele ter breakdowns e tem breakthroughs ao invés de ter infarto ao invés de ter pressão alta ao invés de ter reumatismo ele cria ele usa a energia do problema para criar se você ensina um truque para o golfinho ele faz o truque você dá o peixe ele faz o truque você dá o peixe ele faz o truque você dá o peixe aí ele faz se não dá e torna a fazer se não dá e torna a fazer se não dá ele vai para o fundo da piscina lugar onde ele está e ele cria um truque novo que que impulsiona você a dar o peixe pra ele ele usa aquela energia do estresse para criar é isso que nós precisamos aprender na nossa sociedade porque os problemas não vão diminuir cada vez vai ficando mais complexo você viver a complexidade e ambiguidade mudaram para vizinhança decidiram ficar então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você utilizando essa energia você cresça e com isso a população de um modo geral cresça certo voltamos a conversar olá tudo bem para quem você trabalha você está sempre trabalhando para você sabia disso mesmo que seja salariado se você melhora quem melhora é você napoleon rio fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas dos 16 mil mil eram milionários dos mil milionários ele selecionou 500 que além de terem dinheiro tinha saúde boa vida familiar e certo 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 e muitos daqueles indivíduos eles começaram pobres e terminaram ricos todos aqueles indivíduos começaram pobre terminaram ricos quando eles trabalhavam para alguém eles trabalhavam como se a empresa fosse deles eles economizavam como se a empresa fosse deles eles administravam como se a empresa fosse deles porque se você tem a atitude seguinte bom eu não vou me empenhar nisso não porque isso não é meu o dia que eu tiver o meu negócio aí é diferente aí o dia que você tiver o seu negócio só que acontece no momento que você for fazer você não tem no hall para fazer aí acontece o que acontece no brasil mais de 50 por cento das empresas abertas fechamos nos primeiros 12 meses porque o dono da empresa não tem no hall porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro e o dia que ele abriu dele não tem no hall de como ser dono de empresa o que você tem que fazer se você é assalariado é trabalhar como se a empresa fosse sua e tem que trabalhar mesmo porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário mas por outro lado trabalho sozinho não traz sucesso eles entrevistaram o milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade em brooklyn new york e se perguntaram para o indivíduo porque só ficou milionário aos 65 porque não aos 55 porque não aos 45 sabe que respondeu eu estava muito ocupado trabalhando não tinha tempo de ganhar dinheiro que quis dizer com isso que às vezes se focaliza tanto no que você está fazendo vocês quer se dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior porque pra você ser bem sucedido profissionalmente você tem que fazer as coisas acontecerem não significa necessariamente você tem de fazê-las aí é que vem a palavra delegação pouca gente entende delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu de antemão já sei disso mas eu vou entregar de qualquer jeito porque eu delegando para outra pessoa faz pior do que eu faço eu vou primeiro liberar o meu tempo a fazer coisa mais importante e segundo vou estar ajudando a outra pessoa se imaginou o cirurgião para operar tivesse que ser um ótimo cirurgião e como que ele vai se tornar ótimo e tem que aprender alguém teve que delegar para ele ele chegar lá então a pessoa que não sabe delegar ela está presa que só tem 24 horas por dia se tem um limite de tempo o indivíduo que aprende a delegar ele então alavanca ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo a outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional é você entender a diferença entre a palavra eficiência ea palavra eficácia eficiência significa fazer bem feito eficácia significa fazer o que precisa ser feito você pode fazer muito bem feito mas precisa ser feito diferença que faz nos estados unidos aconteceu um acidente com três ou quatro crianças onde as ficaram presas dentro de geladeiras geladeiras velhas e um para o basement o porão da casa criança entrava a cidade de batir se lembra que antigamente se deve visitar a casa da sua avó a geladeira tinha uma maçaneta e aquela tranca trancava então de dentro não conseguia abrir então as crianças morreram asfixiadas foi uma confusão enorme nos estados unidos decidiram é montar geladeiras que abriu de dentro para fora também e resolveu treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora não está tudo pronto para começar tem um sujeito para 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 não sei nada disso é só colocar um ímã na porta da geladeira quando você bater ela fecha se alguém ficar preso só puxar o pé e abra aí o sujeito não mas está tudo preparado para ensinar para as crianças mas não precisa sinal que esse nações geladeira sua casa hoje tem isso tem um ímã que segura esse aqui é abrir só se puxar não tem problema nenhum olha que interessante o que é isso é fazer o que precisa ser feito todas as vezes que você for na sua empresa ou na sua vida de um modo geral gastar tempo dinheiro com qualquer coisa a primeira pergunta que você tem que fazer a seguinte isso precisa ser feito ou não essa resposta não não pega tempo fazendo porque o que acontece muitas vezes a nossa famosa burocracia é a única coisa que nos livra da burocracia é sua própria deficiência você vê a burocracia a quantidade de energia que nós gastamos fazendo coisa que não precisa ser feito esse é o grande problema se utilizar a energia por nada isso é eficiente é eficaz não não está gerando efeito positivo a outra coisa importante que você tem que entender um aspecto de trabalho é o aspecto de liderança é o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas você ser um líder ao ser líder no seu nasce líder você não vai num berçalho assim aqui ali vai ser um bom líder aquele não vai liderança é programação se pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase existem certos componentes certos ingredientes que fazem um líder um líder um deles é visão o líder um visionário ou seja ele consegue ver antes da coisa existir o líder é um vendedor de sonho está vendendo uma coisa que não existe ainda quando o que nem de 1961 falou que queria o homem pisando na lua antes da década no final da década de 60 e dia 20 de julho de 1969 new armstrong fez isto quando ele falou em 61 não haveria nenhuma possibilidade técnica que aquilo acontecer mas ele criou uma visão ser muito importante a outra coisa importante é você está comprometido com seu trabalho com a sua visão a visão nunca pode ser dinheiro tem nada errado com dinheiro mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho da sua visão daquilo que você quer manifestar pelo prazer de manifestar a outra coisa importante é você saber se comunicar você saber conversar metaforicamente a metáfora é a linguagem dos deuses é importante se trabalhar com integridade nem tudo que é lucrativo é íntegro mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo essa frase de buckminster fuller que foi provavelmente os indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século você tem que ter integridade nós não só não tem um camelô aqui você quer ver fazer um negócio de novo e de novo e de novo e de novo você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho a quantidade de informação dobra a cada quatro anos a partir do ano 2000 dobra a cada 20 meses você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos cada vez mais você vai ter que ser capaz de utilizar que tem que utilizar a sua intuição que se uma característica do hemisfério direito e você tem que também entender de realidade você não adianta você dar uma de avestruz e fiar a cabeça na areia você tem que entender onde você está operando qual é o mercado o que isso pode lidar de lucro você tem o seu pior competidor ainda não apareceu vai surgir do nada porque a mudança é muito grande a competição aumenta cada vez mais então você não só tem que trabalhar mas você tem que dar um passo para trás e vejo de uma forma diferente uma forma panorâmica panorâmica conseguir antecipar o futuro trabalhar com excelência trabalhar com inovação tem constante inovação inovação tempo todo mudando porque muda o mercado muda o mercado é dinâmico ele está sempre em mudança sempre mutação do mesmo modo que o mercado está em constante mutação ou se a sua abordagem tem que estar em constante mutação porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95 você pega as 500 maiores empresas mundiais em 60 1960 dois terços daquelas que eram grandes em 60 não existem mais o que aconteceu elas acreditaram que tinham bastante sucesso que eram grandes o paradigma mudou o mercado mudou elas não conseguiram fazer nada verdade volto a conversar com você no próximo segmento olá tudo bem harmonizando sua vida sua vida pessoal sua vida profissional você dorme provavelmente oito horas por dia na verdade porque mais um pouquinho menos o dia tem 24 horas se dorme 8 sobram 16 você trabalha mais ou menos em torno de oito horas por dia talvez um pouco mais talvez um pouco menos ora se você está dormindo oito só sobraram 16 porque dormir não conta né sobraram 16 dessas 16 metade se passa trabalhando se você não obtiver satisfação no seu trabalho e os pésamos você passa 50 por cento da sua vida desarmonizado estressado só que eu quero que você entenda que estresse ensino faz mal para ninguém sabe o que faz mal é de stress só lhe der uma vara de pescar e você for uma fazenda daqui dois meses vai me devolver a vara de não quero não eu quero aquele stress que eu tinha antes nós estamos acostumados com estresse pessoal reclama muito mas também não consegue ficar sem estresse e ter nada errado com estresse nós vivemos convivemos com estresse estresse faz parte da vida moderna o segredo não é você se livrar do estresse para você harmonizar sua vida o segredo é você fazer igual golfinho que ensinei o golfinho faz ele pega o estresse e ao invés de ter breakdowns e tem breakthroughs e ao invés dele ter pressão alta reumatismo envelhecimento precoce ele usa esse stress para criar mas se esse stress passar um pouco demais você não souber controlado é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato dentro do seu sapato e vai andar durante o dia no final do dia você me conta o que aconteceu é apenas uma pedrinha é uma coisinha à toa mas faz uma diferença enorme às vezes um pequeno de stress que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida ou que eu quero que você aprender a harmonizar sua vida tem que aprender a relaxar o relaxamento é fundamental porque o seu hemisfério direito ele só trabalha quando você está relaxado se tiver com a musculatura contraída o hemisfério direito não entra em atividade e você sabe o hemisfério direito é a fonte da criatividade as grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito o albert einstein deitado na rede imaginando que ele viajava no raio de luz o arquimédio deitado na banheira saiu correndo nu na rua gritando eureka 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 o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas e você não precisa ter muitas grandes ideias na vida não às vezes você tem uma idéia boa é o bastante para o resto da vida é verdade outra coisa importante respiração você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro imediatamente o cérebro desmaia você vai da vertical para o horizontal facilita o fluxo facilita a chegada de oxigênio é um mecanismo de defesa que o corpo tem agora você essa respiração pode ser feita do seguinte modo você vai da vertical para o horizontal facilita o fluxo facilita a chegada de oxigênio você pode inspirar contando em quatro segurar contando em quatro e expirar contando em quatro então é um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro e você faz isso quatro vezes que você está fazendo quando você inspira você está trazendo oxigênio quando você segura você está criando o que se chama hipóxia uma faltazinha de oxigênio que libera uma substância chamada adenosina que dilata os vasos e quando você solta e respira de novo o oxigênio vai em área que não ia antes você está ampliando a sua capacidade mental se leva que quatro segundos minutos no máximo quatro segundos cada vez você não menos de um dois minutos você faz uma reoxigenação cerebral outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar nós já falamos aqui antes que você se você visualizar em colorido tem um impacto muito grande pessoas deprimidas penso em preto e branco pessoas apaixonadas pela vida penso em colorido daí que está o fundamento científico por exemplo da cromoterapia a outra importância importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo se você não consegue gerenciar o seu tempo você não consegue gerenciar sua vida porque a sua vida o que ela é um tempo todos nós nascemos iguais saber disso nós nascemos nos e temos 24 horas por dia o que você faz com as 24 horas faz a toda a diferença tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo então a primeira coisa que você tem que aprender é gerenciar o seu tempo você tem que saber dar prioridade as coisas importantes não as coisas urgentes tem sujeito que só faz na hora da crise ou seja tudo é urgente você tem que ter coisas urgentes e importantes urgentes e não importantes essas vezes tem que fazer mas mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes ou seja fazer com planejamento porque se você falha em planejar você está planejando em falhar essa que é a verdade você imagina um sujeito que chegou ao pico do monte everest sabe que chegou lá por acaso e se deu conta que estava lá não ele planejou anos e colocou energia ele em cada etapa ele estudou ele desenhou na mente primeiro para lembrar que eu falei tudo é criado duas vezes primeiro você cria aqui depois se manifesta aqui então você sabendo fazer isto e harmonizando isso no seu ambiente de trabalho você pode usar o seu ambiente de trabalho como um mecanismo de transformação porque isso é que nós vamos usar hoje como um mecanismo de transformação você usar o seu trabalho para a sua própria evolução claro que você vai ganhar dinheiro também com isso mas mais importante do que o dinheiro é a sua realização é a sua auto realização enquanto você está contribuindo para a sociedade também porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade é igual mascar um chiclete você masca masca e começa a perder o gosto uma hora você tem que cuspir no fora você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico que é muito egoísta só cuida dele e não tem satisfação na vida chega uma hora que a vida fica cinza para ele que não está contribuindo para o outro ser nós somos animais sociais nós não vivemos isolados em ilhas e o seu vizinho está sofrendo é problema seu também se você vive em parede de meia com alguém e o telhado da vizinha está pegando fogo é seu problema também na verdade então é importante harmonizar tudo isto aprender a trabalhar com relaxamento aprender a trabalhar com respiração que facilita a oxigenação saber gerenciar o seu tempo fazer tudo de modo ético porque se você fizer sem ética existe um conflito interno que você paga um preço todas as vezes que você é antiético todas as vezes que você está em congruência com seus valores há uma depressão do sistema imunológico você fica mais propenso à doença essa é a verdade os indivíduos ficam mais propensos à doença desenvolve câncer e etc porque ele está gerenciando esse problema ético se você vai fazer alguma coisa que gere sentimento de culpa às vezes não vale a pena fazer porque uma das manifestações de maturidade é você poder adiar gratificação às vezes o sujeito quer alguma gratificação imediata mas ele paga um preço muito caro por isso não vale a pena então o que adianta você fazer tudo isso se a sua vida está desarmonizada então é harmonizando a sua vida é muito importante porque do contrário não adianta nada que adianta você morre aos 40 anos de infarto o que adianta todas essas metas todos esses sonhos todas essas realizações que se planejava não vai ter impacto nenhum é verdade mas é isso aí continuo discutindo com você no próximo vídeo até lá olá tudo bem o detalhe faz a diferença é a diferença que faz a diferença se é um cavalo chegou em primeiro lugar um cavalo chegou em segundo o primeiro ganha um prêmio de 15 mil dólares o segundo ganha um prêmio de 5 mil dólares daqui duas semanas vão lembrar quem chegou em primeiro terão esquecido o nome que chegou em segundo você foi olhar a diferença diferença de nariz o quanto que o segundo cavalo tinha correr mais rápido para ganhar do primeiro é quase nada uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença em resultado essa é a verdade uma pequena diferença você é julgado na vida por quatro coisas ser julgado pelo que você faz pela sua aparência pelo que você diz e como você diz o que você diz você pode ter dois indivíduos você chega perto do primeiro e pergunta o que você faz na vida eu sou pedreiro eu coloco um tijolo em cima do outro você chega perto do segundo o que você faz na vida eu sou pedreiro estou construindo a catedral de notre dame que vai ficar com a posteridade os dois fisicamente fazem a mesma coisa mas um descreve a profissão dele num detalhe um pouquinho diferente do outro não valoriza? valoriza segunda coisa importante é a sua aparência você quer jogar no flamengo? não entra em campo com a camisa do fluminense você quer servir exército? não apareça lá com o uniforme da marinha você imagina se eu estivesse me assistindo aqui e eu me apresentasse sem gravata quantos por cento da minha roupa é gravata? 3%? mas faz uma diferença enorme então o que eu estou querendo aqui é que você modifique pequenas coisas na sua vida mas coisas modificadas farão uma grande diferença eu tive a oportunidade recentemente de visitar o hotel Oriental em Bangkok na Tailândia considerado durante nove anos seguidos o melhor hotel do mundo eu fiquei até um pouco decepcionado quando eu cheguei lá porque ele não é diferente dos outros mas é a pequena diferença que faz a diferença então às vezes uma pequena diferença na sua aparência faz a diferença às vezes uma pequena diferença no que você diz faz a diferença nós somos sugados pela nossa aparência pelo que nós fazemos pelo que nós dizemos e como nós dizemos o que nós dizemos você já percebeu que você tem uma boca e dois ouvidos? por quê? nós somos feitos mais para ouvir do que para falar quando você ainda não falou nada ninguém sabe se você é inteligente ou não mas se você falou e falou besteira acabou não tem mais jeito não é verdade? então se você falou e a palavra saiu errado não tem jeito de você voltar atrás às vezes você se arrepende mas e daí? não resolveu você já falou e mais importante ainda não é o que você fala é como você fala o que você fala esse detalhe poderia trazer alguém que falasse exatamente o que estou falando usar exatamente o mesmo mesmo vocabulário a apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior porque não é só o que você fala é como você fala o que você fala quer ver? vou lhe mostrar uma frase ó eu não disse que ele roubou o dinheiro eu não disse que ele roubou o dinheiro quem foi que disse? eu não disse que ele roubou o dinheiro como é que ele obteve? eu não disse que ele roubou o dinheiro o que foi então que ele roubou? a mesma frase tem cinco significados diferentes dependendo de onde você coloca a ênfase é isso que estou me referindo ao aspecto do detalhe você quer ver um detalhe importante? é aquilo de como você percebe as suas metas como possibilidade ou como expectativa se você percebe como expectativa e não acontece você fica frustrado se você percebe como possibilidade e não acontece continua sendo possibilidade é aquele detalhe de você desenvolver uma confiança mútua no seu relacionamento com alguém faz uma diferença enorme não é você só pelo sorriso que você desperta a confiança confiança você pode quase que analisar do ponto de vista científico confiança depende de um tripé depende de sinceridade sinceridade significa que eu falo em público eu falo em particular o que eu estou falando agora eu falo depois depende de competência e competência depende de um padrão você pode ter uma pessoa que é extremamente competente como o datilógrafo mas você começou, você informatizou o seu escritório ela deixa de ser competente e você leva em consideração história pregressa você vai entrevistar alguém para trabalhar com você e essa pessoa foi mandada embora dos cinco últimos empregos eu lhe garanto que provavelmente ela será mandada embora deste também a história pregressa diz isso geralmente a gente continua repetindo aquilo que vem então quando você desenvolve essa confiança mútua e um detalhe que faz uma diferença enorme o bom vendedor é aquele indivíduo por exemplo que desperta a confiança em quem está comprando é uma pessoa bem demais e esse aspecto de confiança você tem que levar em consideração que depende do território o indivíduo pode ser confiável no campo afetivo mas não é confiável no campo financeiro ou vice-versa ele é confiável no campo financeiro no território financeiro mas não é no território afetivo esses detalhes fazem a diferença você tem que examinar o seguinte na sua profissão na sua carreira no que você está querendo atingir qual é a diferença que faz a diferença qual é o detalhe que realmente no final vai ter um grande impacto para você porque o hotel oriental ganha como melhor hotel do mundo nove anos seguidos é por causa dos detalhes a diferença está no detalhe isso é que você tem que entender porque todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa o seu vizinho levanta mais ou menos a mesma hora que você levanta almoça mais ou menos a mesma hora que você almoça vai dormir mais ou menos a mesma hora que você vai dormir você é mais ou menos bem sucedido do que ele não é pelo geral é pelo detalhe isso é que é importante essa conscientização você tem que levar com você certo? converso com você no próximo bloco Olá tudo bem? continuando aqui nós vamos falar hoje sobre estruturando o seu negócio você vai entender o que é a dinâmica de um negócio o que faz um negócio um negócio você tem que primeiro você tem que ter dinheiro não precisa ser seu você pode até arrumar emprestado mas você tem que começar com um dinheiro o que você faz com esse dinheiro? você produz alguma coisa você gera algum produto algum serviço alguma coisa e aí tá terminado o negócio? não claro que não vamos supor que você vai fabricar uma máquina de desentortar banana você tem uma empresa? de jeito nenhum ninguém vai comprar então o negócio a dinâmica do negócio não termina com o negócio em si termina com o comprador que vai comprar teoricamente por um preço mais alto do que aquilo que você gastou vai sobrar alguma coisa isso chama lucro uma empresa sem lucratividade na minha opinião é uma empresa antiética porque você está usando o dinheiro indevidamente então a dinâmica é essa você pega o dinheiro faz alguma coisa gera algum produto algum serviço alguma ideia alguém compra isto por um preço maior do que você gastou essa sobra é o lucro que vai manter o negócio a visão do negócio não pode ser dinheiro o dinheiro é consequência agora vamos entender esse negócio melhor o que é que constitui uma empresa o que você acha que constitui uma empresa as instalações mas se nós mudarmos as instalações não continua sendo a empresa os produtos e se nós mudarmos a linha de produto não continua sendo a empresa os funcionários e se você mandar todo mundo embora e contratar gente nova não continua sendo a empresa opa então nós temos um problema a empresa não é construída pelos funcionários nem pelas instalações nem pelos produtos o que que é uma empresa uma empresa é uma conversa que foi estabelecida pelo fundador e que se perpetua nos corredores não está escrito em lugar nenhum isso chama cultura empresarial então toda empresa tem a sua cultura do mesmo modo que nós temos gente neurótica gente psicótica gente compulsiva gente altruística nós temos as empresas as empresas tem as características dos seres humanos e essa conversa constitui a cultura empresarial todas as vezes que você brigar contra o mundo eu aposto no mundo todas as vezes que você for contra uma cultura empresarial você perde o perdedor é você porque a cultura empresarial tende a se manter tende a ficar no status quo então você para modificar uma cultura empresarial isso não ocorre da noite para o dia isso ocorre gradativamente e numa empresa hoje mais do que nunca você tem que estar constantemente fazendo o que nós chamamos de inovação empresarial o japonês tem uma palavra chamada kaizen k a i z e n significa melhora contínua hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã você tem que estar em constante inovação empresarial para você fazer isto você como empresário como executivo como profissional você tem que ter três características básicas primeiro você tem que ter excelência ou seja você tem que fazer o melhor possível você tem que fazer igual o melhor dos competidores esse termo chama-se benchmarking ou seja você tem que fazer igual o melhor está fazendo na praça ninguém se propõe hoje em produzir um produto de segunda categoria isso não existe você tem que produzir o melhor que você pode produzir o indivíduo hoje que diz a minha empresa é de alta qualidade ele não está fazendo mais do que obrigação qualidade não é vantagem competitiva qualidade é condição sine qua non do contrato você não merece nem entrar em campo para jogar excelência é condição sine qua non não é vantagem competitiva mas ser só excelente não adianta nada você tem que ter inovação mas se você tiver excelência e inovação sem antecipação também não adianta nada a companhia telefônica americana AT&T desenvolveu há dez anos atrás um aparelho chamado videophone que é um vídeo acoplado a um fone ou seja um telefone você quando liga para alguém você pode ver a pessoa a pessoa pode ver você esse aparelho está disponível há dez anos só que não vendeu eles recolheram porque há dez anos atrás ninguém queria pagar 10 mil dólares para ver com quem estava falando hoje esse aparelho está voltando ao mercado porque agora barateou tudo ficou mais fácil ou foi uma inovação da companhia telefônica americana foi o que faltou? faltou antecipação é uma característica importantíssima nos dias de hoje se você caminha você tem que ver metros na sua frente senão você bate se você dirige um carro você tem que ver quarteirões na sua frente senão você bate se você pilota um jato você tem que ver milhas na sua frente senão você bate se você está pilotando um jato a mil km por hora aparece um obstáculo a 500 metros você já bateu quanto maior a velocidade que você se locomove maior terá que ser a sua capacidade de antecipar não é verdade? quando você caminha metros quando você dirige quarteirões quando você pilota milhas agora como que você antecipa o futuro? você não aprendeu na escola então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar para casa de presente vai ficar com você o que que é hoje impossível na minha vida profissional mas que se fosse possível mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo você fazendo essa pergunta você permite ao seu cérebro responder você nunca pode obter a resposta certa com a pergunta errada então essa pergunta lhe permite perguntando ao cérebro o cérebro responde lhe permite abrir novas perspectivas lhe permite criar novos paradigmas e com isso aquilo que era impossível passa a ser possível contanto que você saiba antecipar porque não é só olhando não é com esses olhos que você identifica você pode ver por exemplo três empresas que são exatamente do mesmo tamanho você imagina você pode ver três pessoas que são do mesmo tamanho você pode pegar uma criança você pode pegar um pigmel você pode pegar um anão os três podem ser da mesma altura a criança ela vai crescer o pigmel se ele crescer ele cria um problema ecológico seríssimo o lugar onde ele vive o tamanho da cama dele o tamanho da casa não tem jeito e o anão ele tem uma estrutura genética alterada ele está numa sociedade onde todo mundo é maior e ele vive um problema então o que acontece se você pegar três empresas elas também têm esposa por exemplo se você fabrica corda de violino provavelmente o seu mercado não vai crescer muito porque existe um mercado limitado para corda de violino então você não pode competir com uma outra empresa que está fabricando hambúrgueres por exemplo que vai vender muito mais do que é corda de violino não é verdade? então isso tudo tem que ser levado em consideração quando você estrutura sua empresa e você tem que levar em consideração também que você tem que fornecer aquilo que o consumidor quer às vezes ele nem sabe o que quer eu conto a história de que uma vez um milionário multimilionário nos Estados Unidos ele estava assistindo televisão e ele percebeu que de cada seis comerciais um era sobre comida de cachorro como ele tinha todo o dinheiro do mundo ele estava aposentado ele disse eu vou abrir uma fábrica de comida de cachorro o que que ele fez? como ele tinha dinheiro ele construiu a melhor fábrica que dinheiro poderia comprar ele fez tudo direitinho ele contratou a melhor equipe de vendas colocou a comida no mercado quando ele teve a primeira reunião anual com a empresa dele no hotel cinco estrelas ele ficou sentado na última fileira durante cinco dias assistindo o pessoal falar depois de cinco dias na hora do encerramento ele como presidente e dono da empresa ele tinha que encerrar ele foi lá para encerrar e disse eu só não entendo uma coisa eu estou sentado aqui há cinco dias escutando vocês eu cheguei à conclusão que nós temos a melhor fábrica nós temos a melhor equipe de vendas a melhor equipe de marketing e assim por diante eu só não entendo porque que nós com tudo isso temos a menor fatia do mercado e um funcionário bem humilde lá atrás levantou a mão e disse eu sei porque ele falou porque porque os cachorros não gostam da nossa comida se você vai fabricar comida para cachorro a primeira coisa que você tem que checar essa o seu cachorro vai costar a sua comida porque não adianta marketing não adianta a fábrica bonita não adianta equipe de vendas se você está oferecendo um produto que não satisfaz o cliente então o cliente tem que estar satisfeito você tem que estar oferecendo alguma coisa que acrescente algum valor ao seu cliente certo vejo você no próximo bloco olá tudo bem seu direito à ambição sabia que a ambição é um direito do ser humano onde chega para mim assim doutor laira não quero mais nada na vida eu digo está na hora de morrer porque viver é aprender você aprende fazendo não confunda ambição com ganância não é a mesma coisa a ambição é o seguinte hoje melhor do que ontem pior do que amanhã uma vez dava um curso nos Estados Unidos tinha um indivíduo sentado na primeira fileira e ele disse para mim doutor eu poderia fazer um comentário pois não ele só eu tenho eu dirijo um carro de biscoito um carrinho de biscoito uma Kombi eu entrego biscoito nas padarias eu faço isso há mais de 30 anos eu levanto quatro e meia cinco horas da manhã entrego os biscoitos nas padarias volto lavo o carro abasteço para o dia seguinte só quer saber uma coisa amanhã vou continuar entregando biscoito nas padarias meus parabéns não é errado o senhor entregar biscoito nas padarias o que tem de errado é que muita gente no fundo no fundo quer entregar biscoito e culpa a sociedade a inflação uma corrupção porque não vai pra frente você não consegue manter uma bola no fundo da piscina você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo indefinidamente temporariamente um chefe pode até segurar uma pessoa de não ser promovida mas indefinidamente a única pessoa que pode segurar você é você então o que você tem que desenvolver essa habilidade entender o seguinte que você tem que estar sempre em constante melhora tem nada errado em você querer você chegou num ponto isso aqui é outro agora o que você não pode é associar a sua felicidade a isto porque senão você fica naquela história quando eu quando eu quando eu quando eu na verdade você vai dizer mas eu já tenho bastante eu sei isso você já tem o bastante você começa a trabalhar para os outros então porque na sociedade onde nós vivemos onde os ricos estão presos nos condomínios e os pobres estão presos nas favelas e está tendo essa toda essa violência aí eu acho que se você já tem o bastante para você que que você começa a fazer você começa a contribuir para os outros eu mencionei antes nesse vídeo de que quando o telhado do seu vizinho está pegando fogo e você vive em parede de meia com ele é problema seu também a complexidade aumentou muito no mundo cada vez mais difícil viver então o número de inertes tem aumentado violentamente o número de pessoas que não conseguem acompanhar a evolução da sociedade e essas pessoas não conseguem autossustento elas vão ficando para trás elas vão dependendo do governo com isso vai haver um aumento de impostos vai haver um aumento de imposto de renda um aumento de IPTU eu sei que você não quer escutar isso mas essa é a realidade nós mais privilegiados temos que carregar nas costas o peso da sociedade temos que pagar mais impostos porque vai ficando mais difícil o pessoal não vai conseguindo viver então mesmo que você já tenha o bastante para você eu sugiro que você continue ambicioso que você continue produzindo mais querendo mais porque se você parar de querer se você parar a sua ambição você para de pensar também aí o seu cérebro diminui a atividade você imagina ser um sujeito quebra um braço ele ingesta o braço por um mês o dia que ele tira o gesso ele não consegue fazer isso com o braço ele tem que fazer fisioterapia o mesmo acontece com o seu cérebro se você não estiver constantemente desafiando o seu cérebro para novas possibilidades para novos sonhos para novas realizações o cérebro vai o que? vai atrofiando os estudos mostram que as pessoas que se aposentam nos primeiros seis meses após a aposentadoria dependendo da profissão a mortalidade chega a ser cinco a seis vezes maior porque o indivíduo que colocou o pijama foi para frente da televisão parou de pensar você vê que pessoas que vivem muito são pessoas que estão constantemente produzindo oitenta, oitenta e cinco, noventa fazendo planos para daqui dez para daqui vinte, para daqui trinta anos é importante você estar sempre nesse desafio porque como eu já disse antes o cérebro é um sistema aberto e o sistema aberto para evoluir ele precisa de conflito ele precisa de ser perturbado ele precisa de estímulo se você diminui a sua ambição você diminui o estímulo você se acomoda é como o braço quebrado que atrofia se você não usar o cérebro ele atrofia se você não usar a musculatura ele atrofia você tem que estar constantemente fazendo isso ambição é um direito do ser humano quando você coloca a ambição junto com os outros componentes que nós discutimos porque para fazer um bolo você não faz um bolo só com farinha você não faz um bolo só com manteiga você tem uma combinação você tem uma série de ingredientes para se fazer um bolo não é verdade? então nós não fornecemos aqui estamos chegando na reta final nós estamos fornecendo nada mais nada menos do que ingredientes que você vai agora colocar junto um pouquinho de um pouquinho de outro e tem um time certo para isso quer dizer na hora certa e você vai criar o seu bolo cada um vai criar cada um tem um paladar diferente mas eu acredito que nesses vídeos você teve a oportunidade está tendo espero que continue tendo porque você vai continuar assistindo no futuro esses vídeos porque é feito por um processo de repetição só assistir uma vez só não funciona você teve muito conhecimento a quantidade de conhecimento que estou passando aqui é enorme não dá para você absorver tudo de uma vez você tem que voltar e assistir novamente 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 estimular sua mente para que isso ocorra eu sugiro também que você leia o meu livro sucesso não ocorre por acaso é simples mas não é fácil e o livro sucesso empresarial criando e mantendo sucesso empresarial reengenharia virtual que a somatória desses dois livros o sucesso não ocorre por acaso é mais a parte pessoal e o sucesso empresarial é mais a parte profissional isso aqui está sendo apresentado para você aqui na forma de vídeo mas às vezes lendo e relendo também ajuda você complementando isso tudo eu acredito que é só colocar agora o bolo no fogo e deixar cozinhar deixar assar porque não tem outro jeito os ingredientes estão prontos você coloca na medida que você gostar na medida que você quiser e a coisa vai conto com você no último bloco para nossa despedida Olá estamos no nosso último bloco chegando ao destino só que a estrada do sucesso está sempre em construção o que conta não é a chegada o que conta é a viagem ainda mais nesse processo aqui que você chegou no final dos vídeos você tem que começar novamente primeiro sugiro que você assista isso pelo menos cinco vezes pelo menos o ideal seria até mais mas pelo menos cinco vezes para você incorporar na sua estrutura psicológica tudo isso porque essa história de que querer é poder não é verdade querer é o começo das coisas você já imaginou você entra numa quadra de basquete com regra de ping pong querendo ganhar o jogo você não consegue querer sem estratégia não adianta nada você quer eu sei do contrário você não teria adquirido esses vídeos mas você está desenvolvendo aqui a estratégia a estratégia de quem? de pessoas bem sucedidas que já passaram por isto e agora estou transmitindo isso para você numa bandeja então você ficou bem claro para você nesses vídeos que primeiro você tem que sonhar mais porque você tem que sonhar de noite trabalhar de dia você tem que deixar sua imaginação trabalhar implementar aquilo que você imaginou e é importante que você tenha referencial fizeram um estudo em harlan harlan é uma parte de nova york onde seu carro quebrar o meio dia você pode começar a rezar porque alguma coisa de ruim vai acontecer com você pois eles fizeram um estudo eles foram no sexto ano primário em harlan eles dividiram a classe aleatoriamente em dois grupos a e b o grupo a teria o privilégio de uma vez por mês durante seis meses visitar downtown centro de manhattan e o grupo b ia continuar tendo aula naquele dia eles fizeram isso durante seis meses seis visitas dez anos depois eles fizeram uma avaliação se aquilo tinha tido algum impacto só que eles descobriram que aquele grupo a teve o privilégio de uma vez por mês e até o centro de manhattan saber como que o indivíduo bem sucedido vivia como é que um executivo tomava o café da manhã como que ele ia trabalhar qual que era o consultor como era o escritório deles e assim por diante esse grupo primeiro tinha mais gente estudando tinha mais menos entrada na polícia menos viciado em drogas e assim por diante você deve estar imaginando mas como que é possível seis visitas ser capaz de criar tudo isso é porque eles criaram naquelas crianças de harlem um referencial do que é ser bem sucedido porque se você não sabe o que é ser bem sucedido como é que você vai criar vai criar de onde você tem que ter um referencial e esse referencial nós estamos lidando nesses vídeos nós lhe mostramos por exemplo a importância da autoestima a importância de você gostar mais de você se você não gosta de você o mundo não vai gostar de você nós mostramos a importância da comunicação qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano Atlântico ninguém chega lá que adianta você ter conhecimento na cabeça você não consegue se expressar adianta nada nós mostramos pra você a importância de você estabelecer metas você criar sonhos transformar sonhos em metas transformar metas em realidade e você harmonizar sua vida tendo meta física meta psicológica emocional meta social meta financeira e assim por diante nós mostramos pra você a importância da atitude otimismo sozinho não resolve pessimismo atrapalha é importante você perceber que tudo tem os dois lados tem um lado positivo e negativo você entendeu a importância da sorte que não existe sorte sorte é quando preparação encontra oportunidade se você não tiver preparado não adianta nada a sorte bater na sua porta se apareceu e oferece um emprego de 100 mil dólares por ano você tem que falar alemão só que você não sabe falar alemão a oportunidade está aqui você não está preparado que diferença que faz nenhuma mostramos a importância do trabalho que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário mas por outro lado trabalho sozinho não traz sucesso e finalmente nós discutimos com você a importância da ambição ser ambicioso é um direito do ser humano então você vai decidir o que você precisa mais você precisa mais de autoestima você vai assistir o vídeo de autoestima várias vezes você precisa mais de saber estabelecer metas você tem que colocá-las por escrito em 1953 eles fizeram um estudo na universidade de harvard todos os formandos de harvard foram questionados o que vocês vão fazer no futuro a maioria tinha a menor ideia uma pequena minoria tinha uma minoria menor ainda tinha por escrito outras palavras três por cento dos estudantes formando em harvard em 53 eles tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos seis meses um ano cinco dez quinze vinte mil novecentos e setenta e três vinte anos depois eles reentrevistaram todos aqueles estudantes que eram vivos ainda sabe o que eles descobriram os três por cento que tinham por escrito o que eles iam fazer valiam mais financeiramente do que os noventa e sete por cento juntos além disso tinham menor número de hospitalização menor número de divórcio e etc eles ficaram tão impressionados com os resultados que eles acharam que esse grupo era mais inteligente não era tirava a melhor nota na escola não tiravam vinham de família diferente não vinham vinham de raça diferente não vinham a única diferença que fazia diferença é que esses indivíduos tinham por escrito o que eles iam fazer agora eu lhe pergunto você tem por escrito que vai fazer nos próximos seis meses um ano cinco dez quinze vinte será que você vai dizer pra mim eu não tive tempo a coisa mais importante que a sua vida você não teve tempo de programar volte naquele vídeo onde eu ensino a você fazer aquela carta para lembrar daquela carta de seis meses onde você escreve com o verbo no passado como se tivesse acontecido ou seja você joga pra frente seis meses e escreve como se fosse naquela data falando o que aconteceu nos últimos seis meses isso vai fazer uma diferença enorme para você e continue praticando tudo isso porque quanto mais você pratica mais sortudo você fica essa é a verdade para lembrar que eu não discuti talento o que é talento ah deus meu deus se eu tivesse talento você tem talento você tem só que descobrir quais são os seus talentos agora o talento ele precisa de ser desenvolvido você pode ter o potencial o pianista ele tem o potencial de tocar piano mas ele tem que passar pela escola o dançarino ele tem o potencial de dançar mas ele tem que passar pela escola ele tem que praticar horas e horas e horas e horas até que aquilo se manifeste sucesso é a mesma coisa o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado eu não tenho nenhuma fórmula mágica de que da noite para o dia você vai ficar bem sucedido você ficar bem sucedido é muito fácil você tem que fazer o que precisa ser feito só que a maioria não se propõe a fazer o que precisa ser feito está todo mundo procurando uma fórmula mágica para se tornar bem sucedido da noite para o dia isso eu não sei lhe oferecer o que eu sei lhe oferecer é o seguinte eu lhe dei as características da personalidade do indivíduo bem sucedido se você conseguir incorporar estas características na sua estrutura psicológica isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida você vai passar a conseguir mais daquilo que você quer seja o que for pode ser na área profissional pode ser um melhor pai de família para cada um é diferente o importante é que você saiba o que você quer o importante é que você se concentre no que você quer e não no que você não quer lembre-se do que eu falei se você se concentra naquilo que você não quer ao invés de se concentrar naquilo que você quer é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor você sabe de onde você está vindo você não sabe para onde você está indo é verdade? e eu gostaria de terminar tudo isso contando para você uma história que representa tudo isso que nós falamos e a história é a seguinte era uma vez numa pequena vila da Grécia vivia um sábio sábio este que era famoso porque até aquele dia todas as perguntas feitas a ele ele soube responder um dia um jovem adolescente conversando com um amigo dele disse eu acho que eu sei como vou enganar esse sábio eu vou pegar um passarinho vou colocar nas minhas mãos e vou para ele vou perguntar se está vivo ou morto se ele falar vivo eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele se ele falar morto eu vou abrir a mão e deixar voar não interessa o que ele responder ele vai errar então o jovem pegou o passarinho escondeu nas mãos foi para o sábio e disse diga-me sábio o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto o sábio olhou para ele e disse meu jovem a resposta está nas suas mãos este é o quinto vídeo que você está assistindo eu lhe dei muita informação essa informação pode entrar no ouvido e sair no outro ou pode fazer uma profunda diferença na sua vida seja qual for o resultado eu gostaria que você terminasse isso comigo levando a seguinte mensagem para o resto da sua vida o seu sucesso tanto o pessoal quanto o profissional esteve, está e sempre estará nas suas mãos muito obrigado a ver dizer que foi